Um tanque chamado Hood possui um nível de defesa inigualável, junto da sua equipe de aventureiros. Ele se arrisca nos labirintos por onde passa, regido por uma formação que geralmente é dividida entre membros de ataque, defesa e cura. No caso do tanque, ele tem a missão de bloquear as investidas inimigas e impedir que seus aliados sofram dano. Apesar da importância dessa função, os tanques são vistos por muitos como aqueles responsáveis pelo trabalho sujo, dentro de um grupo. Eles nunca são reconhecidos e tampouco ganham os holofotes depois de um embate, mas ele é o elo que garante a segurança dos membros que são os responsáveis por gerar dano ao adversário. Porém, a história de Hood é sobre um tanque que superou todas as expectativas e deu a volta por cima, se tornando protagonista da sua própria história ao mostrar ao mundo que um especialista em defesa pode ser mais relevante do que qualquer outro em um time de aventureiros. Galera, eu agradeço demais os quase 400 mil inscritos aqui no canal, vocês são um absurdo, tá louco? Mas não vamos parar, hein? Vamos continuar todo o vapor nessa temporada e ano que tá começando. Então já dá aquela força pro canal, galera, e se inscreve e capricha no like aqui embaixo, pra bater a meta de 5.305 likes. E agora, bora lá! E assim, temos contato com os primeiros passos do escudeiro na sua vida pessoal. E de início, vemos que ele tem uma relação muito profunda com sua irmã, Manícia. Mas infelizmente, em um momento de afeto, ele é acordado por Nin. Uma companheira de equipe que mostra que o rapaz tava apenas fantasiando um momento de reencontro com a ente querida. Nin fica preocupada com a obsessão do seu amigo, que demonstra se preocupar demais apenas com sua pequena irmã. Então pra tentar diminuir a dor do parceiro, ela sugere que ele vote somente em torno de outros assuntos pra variar, como um romance, por exemplo. E é claro, Nin não consegue evitar que ela mesmo poderia ser uma candidata, já que seu rosto fica vermelho na hora e Rudy foge do assunto ao notar isso. De toda forma, o tanque não consegue se concentrar em mais nada, já que Manícia tem uma doença incurável. E a única esperança de Rudy reverter isso é capturando o tesouro secreto do labirinto. Porque reza a lenda que esse tesouro mágico concede qualquer desejo a quem conquistar ele. No entanto, Rudy não parece confiante que é capaz de conseguir essa proeza, já que questiona sua capacidade de superar um desafio tão imenso. Por outro lado, Nin apoia o amigo, comentando sobre sua importância na linha de frente. Apesar disso, ela mostra preocupação com a diminuição de defesa que ele tem sofrido nas últimas expedições. Rudy concorda porque ele próprio não entende o motivo dessa perda de status repentina. E essa fraqueza acaba fazendo com que ele consuma muitos itens de suporte, ou sobrecarregue Nin com sua cura. Por esse motivo, Rudy se sente responsável e pede perdão pra companheira. Porém, mais uma vez, ela levanta a cabeça do escudeiro, ressaltando quanto a equipe é funcional muito por conta dele. Afinal, Rudy tem um escudo com um valor de defesa de 9.999, um status jamais antes visto. Ou seja, o sujeito é um defensor excepcional, e Nin acha que mesmo que um novo membro do grupo apareça, ele tem que manter a cabeça erguida. No momento em que Nin menciona um novo integrante, entra na sala um herói louvado por todos, por ter vencido tantos labirintos ainda muito jovem. Esse guerreiro se chama Kiglas, o líder do grupo ao qual Rudy pertence. O chefe reúne toda a equipe e anuncia que mais dois combatentes farão parte do time. Nin não gosta da ideia e rebate Kiglas, já que pelas regras do labirinto, a quantidade máxima permitida por formação é de 6 pessoas. Com mais esses dois, eles ficam com 7 no total. Mas Kiglas sabe muito bem o que tá fazendo, e expulsa Rudy na frente de todo mundo, chamando o ex-parceiro de tanque inútil. Já que na luta passada, ele perdeu grande parte do seu status de defesa instantaneamente, comprometendo o resultado da missão. Novamente, Nin se coloca a favor do amigo, exaltando a qualidade dele. E que por mais que ele tenha fraquejado em determinado momento, o mais justo seria tratar o camarada com respeito e descobrir a causa dessa perda repentina de defesa. No entanto, o líder do esquadrão mantém firme sua decisão, argumentando que as habilidades desconhecidas que Rudy ativa são a causa dessa fraqueza. E essa displicência foi o que quase levou todos à morte. Portanto, é mais justo expulsar o tanque. Além do mais, os novos membros que Kiglas trouxe são tanques de evasão, a classe mais hypada do momento. Por se defenderem usando a elegância da esquiva, ao contrário de um brutamontes que só sabe levantar um escudo. Presenciando as ofensas, Rudy tenta se retirar do recinto, porém Kiglas ainda não tinha falado tudo o que queria. Afinal, ontem, a equipe não teve lucro por conta dele. E seria justo da parte de Rudy entregar algum pertence para compensar essa incompetência. Então Kiglas leva uma espada do guerreiro embora. Humilhado, Rudy é consolado por Lilia e Lily, que reconhecem o valor do ex-companheiro e desejam boa sorte a ele. Já Nin está inconsolável e teme que nunca mais encontre Rudy novamente. Então ele convida a amiga a visitar ele um dia, na cidade onde ele vai voltar a morar com sua irmã, chamada de Avancia. Nin fica com o ego ferido e tenta convencer o companheiro que não necessariamente ela vai sentir tanta falta dele. Mas Rudy entende bem que a garota não disse isso por mal, já que só está magoada com a partida dele. Enfim, após a despedida, Rudy reflete sobre as duras palavras de Kiglas. E se pergunta se ele realmente está certo quando diz que o tanque é inútil e suas habilidades patéticas reduzem a absorção do escudo. Com todas essas dúvidas martelando sua cabeça, tudo o que ele queria era uma habilidade de avaliação para identificar o efeito dessas técnicas. E nesse instante, ele consegue escutar um grupo do Rank D discutindo sobre um trabalho de escolta para a cidade de Kuraz. Como Avancia fica próxima a esse destino, Rudy vê nessa expedição uma boa oportunidade de voltar para sua irmã, então se aproxima e pede permissão para fazer parte da empreitada. Os jovens aventureiros ficam impressionados com o tamanho do guerreiro e perguntam qual é o rank do tanque. Porém, Rudy ainda está no rank F, o mais baixo de todos, porque passou a vida toda enfurnada em labirintos ao invés de buscar promoções de rank. Mas como ele hesitou em contar essa história, antes que ele abrisse a boca, os jovens reconhecem o escudeiro, reparando que ele é um dos membros do grupo do grande herói Kiglas. Rudy ia explicar que foi chutado do bando, mas antes disso, o contratante de escolta se aproxima e apressa os combatentes. Então num piscar de olhos, Rudy já estava numa carroça em direção a Kuraz. Ele se sente mal por ter a sensação de estar enganando todos ao não dizer seu rank, mas não tem mais volta. Então agora é bola pra frente e oferecer um bom serviço pra não fazer feio. Logo a escolta começa sua aventura e o tanque se junta aos novos companheiros nos dias que passam, enfrentando os desafios do longo caminho. Até que próximo da chegada a Kuraz, um grande nevoeiro domina toda a área, fazendo o contratante achar melhor fazer uma pausa e esperar a névoa baixar. Entretanto, Rudy está tendo um mau pressentimento em relação a isso, então recomenda que eles continuem a viagem e atravessem o mau tempo até a cidade que se aproxima. Logo a insegurança do ambiente começa a afetar os ânimos do comboio, e Rudy toma a frente da equipe quando uma sombra se aproxima da carroça. A aparência estranha da silhueta faz o escudeiro pensar que se trata de um possível agressor, mas assim que a névoa da trégua, é revelado uma jovem garota, suja e abandonada. Ele se aproxima pra estender a mão pra garota, mas assim que ela tenta erguer o corpo, uma pedra mágica fica visível no seu peito. E nesse mesmo instante, a situação piora quando uma cobra venenosa da floresta ameaça os aventureiros. Dado o tamanho do monstro, o grupo tem absoluta certeza que esse é o fim deles, mas Rudy posiciona seu escudo e usa sua habilidade de provocação, obrigando a cobra a focar em apenas dele como alvo. Com isso, a criatura espelha um ácido no tanque, que impede um dano maior com seu escudo, mas um pouco do líquido acaba respingando no protagonista. Os jovens se preocupam com o companheiro, mas ele garante que tem habilidades que protegem ele do status negativo. Então ele mantém a segurança da equipe e pede pra eles atacarem enquanto isso, mas o pavor já tomou conta do resto do grupo, e essa hesitação dá margem pra cobra avançar e derrubar todos com uma força descomunal. Com o impacto da pancada, Rudy sofre um breve reflexo de uma lembrança, onde sua irmã implora por sua ajuda. E com essa imagem de sofrimento em sua mente, o guerreiro percebe que a pessoa que ele mais ama não poderá contar com o irmão se ele tiver morto. Por isso, ele se ergue novamente e motiva os companheiros a reagir. Como tá sem espada, ele assume a proteção da linha de frente e ressalta que o trabalho em equipe vai trazer a vitória, desde que eles criem coragem pra atacar enquanto ele segura a fera. O tanque protege os demais até que eles investem contra o inimigo, golpeando um animal gigante um por um. Como reação, a cobra se prepara pra um ataque mortal, contorcendo seu corpo em uma espécie de roda gigante e correndo em alta velocidade atrás do protagonista. Porém, apesar de temer pelo pior, ele mantém a guarda e contém o ímpeto da cobra, deixando ela vulnerável pra novos ataques do restante do grupo. Com isso, a cobra da floresta é finalmente derrotada e os jovens aventureiros ficam fascinados com o talento do tanque que eles encontraram, exaltando que tudo isso foi possível por causa dele. Porém, Rudy demonstra humildade e senso de liderança ao acreditar a vitória ao trabalho em equipe, ressaltando que cada membro fez sua parte com maestria. Após tudo isso, ele não poderia deixar a misteriosa criança pra trás, com aqueles olhos brilhantes de diamante. Assim, ele se aproxima e oferece proteção à garota até a cidade de Avancia. Ela deixa ainda mais clara sua inocência e vulnerabilidade quando aceita a tutela de um desconhecido. Porém, o homem dá mais um exemplo da sua bondade ao oferecer uma nova roupa pra pobre garota, que foi dada pelo contratante como forma de agradecimento por salvar sua vida. E no momento em que ela foi se trocar, o velho pergunta se a criança é uma fugitiva, mas Rudy afirma que ela é um dos homúnculos, escravos de humanos que jamais poderiam viajar sozinhos. Como ela tá perdida e abandonada, certamente existe um bom motivo por trás disso. Certamente, mercadores de escravos não teriam coragem de entrar numa floresta dessas em busca de uma posse, apesar de que ela não tava usando uma corrente, o que deixa o caso em aberto. De toda forma, Rudy prometeu cuidar dela, por enquanto. E assim ele fez, até que os dois descem na parada final com o comboio. Na despedida, o grupo inexperiente convida o Tank pra ser o membro definitivo da equipe, mas ele recusa educadamente, alegando estar em busca do tesouro secreto. Impressionados, os garotos comentam que esse tesouro tem a tecnologia de criar homúnculos. Porém, eles comentam entre si que não gostam de homúnculos, por serem um pouco assustadores, já que trabalham e trabalham sem parar, sem esboçar nenhuma expressão ou sentimento. Nesse momento, Rudy sabia que essas ofensas iriam afetar bastante a sua acompanhante, se aquilo continuasse. Então ele chama a atenção dos jovens aventureiros e dá um jeito de vazar dali logo. Enfim, todos se despedem de forma definitiva e no caminho pra cidade, Rudy se apresenta pra sua nova amiga e pede pra ela retornar o gesto. Porém, ela revela que nunca foi chamada de nenhum jeito. Assim, Rudy concede a garota um afeto que ela jamais teve na vida, e presenciou sua companheira com um nome. Como naquele momento ela se encontrava em meio a uma chuva de pétalas de lunáfia, o escudeiro decide chamar a jovem de Luna, a partir daquele momento. Mais tarde, no cair da noite, Luna e Rudy fazem uma refeição enquanto se preparam pra dormir cedo, já que pretendem chegar em avância logo pela manhã. Porém, lobos selvagens acabam com a paz do grupo e atacam a criança. E ao contrário do que se podia imaginar, ela reage com uma faca e elimina todos os três animais com uma destreza incrível. Ao presenciar essa cena, Rudy tem certeza que Luna é um homônculo criado ilegalmente, uma classe distinta que possui emoções que os outros não têm, além da capacidade incomparável de lutar. Geralmente, os homônculos ilegais são temidos e descartados, mas o medo no olhar daquela criança lembra a Rudy da sua irmã, então logo ele criou um afeto imediato com a garota. Assim, ele decide perguntar pra Luna se ela teria condições de enfrentar a cobra gigante, mas ela responde que não tem habilidades físicas, e só pode lidar com problemas através da magia. E isso faz Rudy pensar que ela é capaz de imitar o efeito das habilidades. Depois, ela completa que possui uma técnica que aprimora a magia, além de outra de suporte. Ou seja, ela aporta a arte da avaliação, a habilidade mais rara de todas. Apenas uma única pessoa no reino vizinho possuía essa capacidade, mas ela faleceu alguns anos atrás. Portanto, Luna é a única pessoa do mundo com esse talento. Ansioso, Rudy pede pra garota avaliar as habilidades dele, e logo ela concede o favor ao analisar que o escudeiro possui quatro poderes. O primeiro é a provocação, quando você obriga a focar a atenção do alvo em si. O segundo é o corpo saudável, tornando o usuário imune a efeitos de status e aumentando sua cura natural, deixando o corpo extremamente resistente. Rudy já conhecia essas técnicas, então estava esperando ansiosamente pela explicação das duas últimas. Logo, Luna revela que a terceira habilidade se chama Conversão de Vida, que permite converter a defesa perdida em energia. Isso faz o tanque perceber que algumas habilidades só podem ser ativadas depois que compreendidas. E por fim, um escudo de sacrifício. Essa habilidade permite que você sofra o dano que seus aliados receberam ao invés deles. Ao fazer isso, sua resistência aumenta junto com a deles. E assim que houve essa descrição, Rudy liga os pontos e percebe que foi exposto por ter perdido muito HP sem nenhum motivo. Mas na verdade, ele estava absorvendo o dano do seu grupo inteiro esse tempo todo, ao ativar essa habilidade sem saber. No final de tudo, Rudy dá um sorriso sincero e agradece sua nova amiga. Porque com certeza ela tirou um peso gigantesco das costas do fiel escudeiro, já que ele foi escorraçado por algo que apenas beneficiava todos que ele jurou proteger. Então de cabeça erguida, ele chega nas redondezas de avância onde seu irmão o espera. Após uma longa viagem, eles chegam na cidade. E Luna admira a tranquilidade do lugar. Apesar de Rudy achar que é um bom lugar para se viver, mas com poucas possibilidades. De toda forma, ele espera que a garota se dê bem na sua nova vida. E antes mesmo da dupla respirar o ar de avância, uma amiga chamada Milena abraça o grandalhão com vontade e pergunta quanto tempo ele vai ficar por lá dessa vez. Logo depois, uma cavaleira se mostra surpresa pela chegada do escudeiro e puxa Milena um pouco para trás, para dar mais espaço para o rapaz respirar. Milena explica que estava por ali para comprar o martelo. Enquanto a filha estava em patrulha e aproveitou para ver como a manícia, caçula do Rudy, estava. Esse espírito de proteção agrada o Rudy, que se sente tranquilo em partir para suas viagens, sabendo que a cidade inteira fica de olho na irmã dele enquanto ele está fora. Então finalmente perguntaram quem era a jovenzinha ali atrás. E o escudeiro explica que é a Luna, e que ele vai cuidar dela enquanto não acha um lugar definitivo para ela ficar. Milena se mostra muito simpática e se apresenta como a garota propaganda do ferreiro da cidade. Já Filet não tem a mesma desenvoltura e fica tímida ao contar que é sub-líder da vigilância. Todos brincam com a introversão da moça, e isso arranca um sincero sorriso da Luna, dando indícios que ela está começando a se sentir mais à vontade. Mais tarde, eles chegam em casa e Rudy pede para a garota falar baixo, porque talvez sua irmã esteja dormindo. Mas logo o rapaz sente o cheiro de vários pratos de tomate que ele tanto adora. Por trás disso, chega na cozinha à altura das receitas, recebendo seu irmão mais velho com o carinho de sempre. Rudy fica extremamente feliz em reencontrar sua caçula e logo apresenta a Luna, dizendo que ela vai passar um tempo com eles. Manice envergonha a pequena de tão gentil que foi, e depois convida ela para comer junto, enquanto o grandão fica babando na beleza e educação da irmãzinha. Manice pretende preparar outra porção, mas como está doente, Rudy se oferece para ajudar. Durante o preparo, Luna pergunta por que o cabelo da irmã do Rudy vive abanando na cabeça dela, e o jovem explica que algumas pessoas possuem algumas características físicas bem peculiares. No caso da Manice, é o cabelo. Ele se mexe de acordo com as emoções dela. Depois disso, o garoto pergunta como a irmã sabia que ele estava para chegar, e ela responde que foi um pressentimento. Novamente, Rudy fica maluco com a gentileza da garota de preparar um dos pratos favoritos dele já na chegada, mas Manice acalma os ânimos do irmão perguntando se ele é idiota. Toda essa troca de afeto faz Luna comentar que os dois são realmente muito próximos. Enfim, o almoço começa, e Luna está tentando segurar a colher, mas como usou poucas vezes esse talher, ela acaba deixando cair no chão. Isso ativa um gatilho que leva ela para uma memória obscura onde está comendo junto a várias outras crianças. Com isso tudo passando pela cabeça dela, a garota se sente mal e pede desculpas, prometendo não repetir o mesmo erro. Mas os irmãos se apressam para consolar a pequena, mostrando que aquilo não foi nada demais, e ensinando como segurar a colher da forma certa. Nesse momento, ela segura a mão da Luna para passar mais confiança para ela. E com esse gesto de afeto, Manice fala que vai ensinar uma coisa de cada vez, então Luna precisa aprender sem pressa. Com o tempo, os três passaram seus dias juntos e fortalecendo seus laços, até que finalmente Luna sentia que tinha uma casa. Em um belo dia, ela inclusive cozinhou um banquete para os dois amigos, para provar que aprendeu tudo o que Manice ensinou na cozinha. Durante a refeição, Rudy notou que a comida tinha gosto do tempero da sua irmã, o que fez ele imaginar que isso é fruto das habilidades de aprendizado dos homúnculos. Depois do almoço, os irmãos decidem levar a amiga para conhecer a cidade e as pessoas, e quando Manice foi buscar uma roupa que ofereceu para Luna, o irmão fica encantado de novo com a postura de irmão mais velha da caçula. Manice se oferece para ajudar Luna a trocar de roupa, mas isso constrange a pequena, e ela pega a roupa com pressa e corre a escadaria acima. Na mesma hora, Rudy sabia que o homúnculo estava com medo que vissem a pedra mágica dela. Com todos prontos, o passeio por avância começa, e Rudy explica que a cidade não tem uma guilda de aventureiros nem uma igreja. Apenas um ferreiro e uma apotecária com um ótimo pomar. Quanto ao ferreiro, lá está o pai da Milena, perguntando se Rudy gostaria de ter um filho com sua filha. Mais uma vez, ele recusa a proposta, e depois de apresentar um homem para Luna, Rudy trata de um assunto importante com o ferreiro, pedindo para ele produzir uma nova espada mágica para ele, já que a antiga foi roubada pelo folgado do Kiglas. Aizio topa o trabalho e avisa que sua filha vai participar do processo, já que tem habilidade o bastante para isso. No próximo ponto do tour, Luna conhece a plantação de monstros, onde vegetais se transformam em criaturas. Como eles crescem a partir de mana, podem ser cultivados em qualquer estação. Além disso, são muito nutritivos. No meio dessa explicação, dois moleques comentam que Rudy está namorando com a garota que está acompanhando ele. Mas ao serem corrigidos pelo próprio, eles respondem que realmente Rudy nunca vai ter uma namorada. Já que é obcecado pela irmã, o escudeiro fica pistola e pergunta quem ensinou os pivetes a falarem isso. E os dois contam que foi a filé. A vóvó Gigi dá um esporro nos moleques, mandando eles voltarem para o trabalho. E essa situação ativou outra memória de Luna, onde ela era escravizada junto de outras crianças. Em estado de choque, Luna demorou a perceber que o Rudy estava tentando apresentar para ela a vóvó Gigi, a apotecária que faz remédios para a manícia. A senhora sorri com a pequena e comenta que ela faz lembrar a manícia naquela idade. Depois, ela se lamenta pelos remédios que produziam não terem funcionado tão bem na manícia, quanto todos gostariam. Apesar disso, Rudy levanta o astral da vóvó, dizendo que sua irmã está se sentindo muito melhor por conta da apotecária. Isso alegra a vóvó Gigi, que diz que pode sempre ajudar com o que precisarem. E diz que tanto Rudy quanto Luna são como filhos para ela. Por fim, ela chama a criança para colher um pouco de espinafre. E os conhecidos não param de chegar. E logo surgem alguns cavaleiros amigos do Rudy, falando que finalmente o escudeiro esqueceu sua irmã e levou outra mulher para casa. Todos participam da colheita e novamente Luna se sente acolhida por todos os moradores. Mais tarde, Rudy pede desculpas pelos comentários que o povo fez sobre eles namorarem. Porque em cidade pequena, geralmente não tem muito assunto para fofocar. E no caso da Luna, como ela é muito bonita, todo mundo parece querer cuidar dela mais que o normal. Essa frase não pegou muito bem e Luna dá uma bugada. Então Rudy foge da conversa e chama a garota para provar o que eles colheram de uma vez, já que ainda está fresco. Dito isso, ela prova o vegetal e adora o sabor. Olhando em volta, o fim da tarde traz mais alegria para a garota. E Rudy comenta que a avância é um lugar bem simples e pacato, mas que ele gosta bastante. Depois, ele pergunta o que Luna está achando de morar ali, e ela responde que adora todo mundo e o que está vivendo ultimamente. Por isso, amaria viver ali para sempre. Aproveitando o momento de abertura, Luna decide confessar que é um homônculo de batalha desenvolvido na nação vizinha Broncos. E chora ao pedir perdão por não ter contado antes, já que morria de medo do escudeiro matar ela se descobrisse a verdade. Como Rudy acolheu ela e sempre foi muito gentil, ela sofria muito por estar mentindo sobre isso. Foi então que Rudy conta que já sabia disso desde sempre, porque viu a pedra mágica sem querer. Ao descobrir isso, Luna pergunta por qual motivo ele ajudou ela, se já sabia dessa condição. Ele conta que no passado, viveu nas ruas com sua irmã, antes de irem para a avância. Manícia tinha olhos iguais ao da Luna, na época, mesmo vivendo de forma indigente. Eles nunca se esqueceram da sensação de serem humanos. Junto a essa história, Rudy pergunta o que Luna quer, viver como um homônculo ou como um humano. E por mais que Luna insista em dizer que não é possível ela ser humana, Rudy tem certeza que ela pode ser o que quiser. E conta o quanto eles são parecidos por perseguir as sombras, tendo em vista que o objetivo dele ao se aventurar nos labirintos é encontrar um tesouro perdido que nem sabe se existe, na esperança de curar a doença da sua irmã mais nova. E uma vez que eles são parecidos nisso, talvez eles possam se dar bem, afinal de contas, Luna é claro, no fundo quer manter essa vida que descobriu e que tanto ama. Então afirma com entusiasmo que quer ter essa vida de humana. Logo depois, ela chama Rudy de mestre, mas o escudeiro não gosta disso. Apesar do termo, Luna apenas diz que sente que deveria chamar ele dessa forma. Então Rudy não contesta, apenas aceita. Em seguida, Luna sentiu que deveria contar pra sua outra grande amiga, Manícia. Assim que chega em casa, ela não pensa duas vezes antes de confessar, então assume que é um homônculo. Manícia não mostra nenhum tipo de preconceito e pergunta inocentemente se Luna gostaria de continuar sendo amiga dela, mesmo depois da sua confissão. Luna fica emotiva com a reação da amiga e abraça ela. Em seguida, ela pergunta se Manícia já sabia disso desde o início. Mas a irmã do Rudy responde ao seu irmão, dizendo que ele sempre ajuda as pessoas que precisam e que ele sempre foi assim. Mais tarde, em uma mação de avância que junta muitos habitantes, Luna tá ajudando com a limpeza. E por mais que Rudy se sinta mal por ela ter que pegar na vassoura, ela se sente bem por fazer parte e quer ajudar. Logo, Manícia faz um chá pra todos. E cientes do talento da moça na cozinha, todos vão correndo saborear. Um deles até se sente bem por ser o primeiro a provar o chá da garota. Filé, que também tá bebendo junto, comenta de novo que Rudy realmente é obcecado pela irmã. E o Tanque aproveita pra pedir pra mulher parar de sair falando isso pra todo mundo. Apesar disso, a própria caçula se mete na conversa e concorda que o irmão se preocupa demais com ela. Manícia aproveita pra dizer que tá doente, mas isso não quer dizer que Rudy tem que voltar toda a sua vida pra esse problema dela. Pouco depois, um dos velhos colegas do Tanque chama ele pra um X1, como nos velhos tempos. Então depois do Rudy lutar com Filé, os dois iam se enfrentar. Assim, os duelos tão pra começar. E os dois combatentes tão empolgados com a chance de mostrar algumas coisas que não podiam numa simulação. Filé dá a ideia da regra de vitória, estipulando que o lutador que mais perder status de defesa perde a luta. E Rudy aceita as condições. Quando o duelo começa, nenhum dos dois toma o primeiro passo. Uma vez que eles não são exatamente do estilo que conta com seu ataque massivo ou velocidade absurda. Mesmo assim, alguém precisava avançar. E é Filé que dá as caras, atacando com sua espada de duas mãos e mostrando pro Rudy que a mão da mulher é pesada. Então ele não pode dar mole. Ele sabe que se levar um golpe desses, não vai conseguir levantar mais. Por esse motivo, ele segue se defendendo até pensar em uma estratégia de contra-ataque. O curioso é que os guardas de avança geralmente são jovens que não tem muito espaço em outro lugar. E acabam no corpo de defesa da cidade. Mas no caso daqueles dois, a história é diferente. Os dois são muito conhecidos por serem extremamente habilidosos. Então Rudy e Filé são dois exemplos claros de um duelo que é sempre interessante acompanhar. Filé dá outra pancada poderosa no escudeiro. E a força desequilibra ele. Se sentindo confiante, ela dá outra pancada pra derrubar Rudy. Mas como ele tá ciente das suas novas habilidades, levanta seu escudo pra drenar a defesa da atacante. Depois da espadada, Filé logo percebe que o seu corpo tá enfraquecido. Então cai no chão. Mesmo que a defesa dela seja nível 2500, alguém conseguiu derrubar ela. Então a plateia realmente ficou impressionada com a capacidade desse escudeiro. Filé se levanta e admira essa carta na manga do Rudy. E não poderia deixar de perguntar que técnica era aquela. Ele explica que é a conversão de vida. Que permite converter a defesa perdida em energia. Por mais que ele não possa usar o tempo inteiro, em alguns momentos pode ser a habilidade que vai virar o jogo. Depois do resultado, os dois se cumprimentam amigavelmente. E Rudy conseguiu notar que agora ele poderia participar de estratégias ofensivas. Ao invés de apenas levantar seu escudo gigante pra barrar ataques inimigos. Em seguida, Rudy convoca seu colega pra cumprir sua palavra de enfrentar ele em batalha depois da Filé. Mas o garoto inventa a desculpa de que lembrou que tinha outro compromisso. Todos reconhecem a força do tanque. Inclusive Luna e Manícia. Mas a caçula do escudeiro lembra de momentos em que gostaria de ser tão forte quanto. De volta à lembrança em que ela tava numa escada, todos comentavam que ela tinha uma doença incurável. Além de dizer que apenas Rudy iria sobreviver àquela situação. Manícia tossia bastante com sua doença. E as pessoas falavam que ela não ia durar muito tempo. Nesse exato momento de sofrimento, quando todos comentavam que a garota simplesmente não ia sobreviver. Seu irmão aparece abraçando ela e mostrando que nada tá perdido. Nesse momento, Manícia acorda e vê que era só um sonho. E vê Luna dormindo do lado dela. Com isso, ela relaxa e tem a certeza que seu irmão sempre vai tá lá pra proteger ela de todo o mal. Mas ainda assim, ela se preocupa com a felicidade dele. Afinal, se não fosse esse peso de cuidar da sua irmã doente. Talvez Rudy pudesse ter uma vida muito mais tranquila. Fazendo as coisas que quer sem ter que se preocupar com a sua irmã doente. No dia seguinte, Rudy dá bom dia pra Manícia. Mas a caçula parece meio estranha. Evitando o rapaz a todo custo. E dizendo que não precisa de ajuda enquanto põe o café da manhã na mesa. Nesse momento, Luna chega se desculpando por não ter chegado a tempo de ajudar. Mas Manícia nem liga pra isso. E tira sarro do cabelo desgrenhado da garota pela manhã. Mas brincadeiras à parte, Luna realmente tá se sentindo mal por achar que não tá ajudando o suficiente. Mas pelo contrário, só sendo ajudada sem dar nada em troca. Rudy responde que não tem nada disso. Que esse pensamento é besteira. Mas Luna insiste que tá aprendendo muito com eles. E que talvez não possa retribuir todo esse conhecimento. E por falar nisso, a garota vê Rudy lendo o jornal e comenta como os dois são bem instruídos. No fim das contas, ela quer saber quem ensinou tudo o que eles sabem. Assim, Rudy conta uma história de quando ele e Manícia viviam na rua. Nessa época, existia um sistema de aprendizagem que permitia as crianças de rua voltarem a ter uma vida digna. Por mais incrível que pareça, naqueles anos, os nobres tinham uma mentalidade mais coletiva. E muitos se preocupavam com o futuro da sociedade ao ponto de financiar iniciativas de educação e reabilitação de menores em situação de rua. Por isso, Rudy e Manícia tiveram a oportunidade de acessar uma instituição importante como a Academia de Cavaleiros. E isso foi a salvação deles. Mas nem todos os momentos desse período geravam boas lembranças pros presentes ali. Por exemplo, Manícia se recorda de quando sofria bullying na Academia, já que todo mundo achava que o irmão dela tava perdendo toda a vida por ter que cuidar da caçula. E é o próprio Rudy que chama a garota de volta pra realidade, perguntando se ela quer alguma coisa do mercado, já que vai sair agora. Manícia diz que não e assim o escudeiro parte. Com essa deixa, Manícia volta de novo aos tempos do colégio, onde lembra que Rudy era extremamente popular e todos tinham a expectativa dele se tornar um grande cavaleiro, porque o jovem tinha um físico invejável e tirava sempre as notas mais altas. Apesar disso, a lembrança das garotas comentando sobre ele voltam à tona, quando elas conversaram sobre como os caminhos deles se fecharam por conta da condição da Manícia. E no fundo, ela concordava com aquelas garotas. Rudy era um garoto prodígio, se tornando apenas uma babá. E isso machucava profundamente o coração da caçula, só de pensar que seu irmão estaria desperdiçando um futuro brilhante por conta dela. No meio dessas lembranças da Manícia, Luna sobe a escada e vai ver como sua amiga está. E quando escuta que ela está presa em algumas memórias ruins do passado, Luna pega na mão dela e continua escutando atentamente. Então Manícia pergunta o que Luna faria se soubesse que alguém está desperdiçando a vida por ela. A pequena homúnculo responde que não sabe se alguém chegaria a fazer algo desse nível por ela, mas caso fizesse, talvez a vida mais feliz que essa pessoa possa levar seja dessa forma. Afinal, se essa pessoa está disposta a sacrificar tudo por você, então todo esse esforço deve valer a pena. Dito isso, Luna aconselha que Manícia converse com seu irmão sobre isso, porque talvez isso conforte o coração dela, levando em consideração que ele teve a compaixão de resgatar um homúnculo ilegal. Portanto, é muito provável que ele não pense da mesma forma que os outros. Apesar disso, Manícia revela que não sabe lidar com seu irmão, já que se sente mal por achar que está abusando demais da boa vontade dele. No final, ela acaba se afastando dele e não resolvendo esse problema. E tudo isso deixa a cabeça dela muito confusa. E por falar no Rude, o escudeiro volta da rua com algumas compras, e Luna aproveita para insistir que Manícia desabafe com ele sobre o que está sentindo. Assim, as duas descem e a caçula diz que tem uma coisa importante para perguntar para o seu irmão, mas no momento de falar, ela começa a soar e se questionar se Rude poderia perceber que está perdendo a vida e abandonar ela. Então Luna segura de novo a mão da amiga e ela se sente mais segura para se expressar. Por isso, ela cria coragem e pergunta por que Rude salvou ela quando ela foi abandonada. Rude responde que foi porque Manícia salvou ele uma vez, na época em que eles eram pequenos, e as crianças chamavam ele de assustador porque era grandalhão e de cara fechada. Enquanto todas as crianças tinham medo e nunca brincavam com Rude por esse motivo, Manícia sempre estava do lado dele e nunca agiu como se importasse com o tamanho dele. E é por esse afeto especial que eles criaram, que o Tank escolheu sempre proteger sua irmãzinha e se sente feliz e motivada a ajudar ela com tudo que for preciso. Com essa revelação, Manícia cai no choro e desabafa que sempre pensava o contrário, que Rude estava perdendo a vida fazendo isso. Dito isso, ela abraça o irmão com força e pede desculpas por ter pensado dessa forma. Rude, por sua vez, agradece a Luna. A garota responde que não fez nada para ajudar, mas Manícia completa que sem ela, talvez ficasse a vida inteira pensando nisso, e jamais teria coragem de falar a verdade para o seu irmão. Sem saber lidar com os elogios, Luna muda de assunto e avisa que vai fazer o almoço, enquanto os dois irmãos decidem ajudar. Até que alguém bate na porta, e mesmo irritado por ter alguém atrapalhando esse momento feliz em família, Rude abre a porta e vê Nim, sua velha amiga do grupo antigo em que era membro. A garota conseguiu uma folga e resolveu visitar o Tank. Rude fica surpreso por Keglas ter liberado ela do serviço, mas Nim explica que agora trabalha numa igreja, visto que abandonou o grupo de heróis. Depois que Rude saiu, eles não conseguiram mais lidar com os labirintos da mesma forma, porque o nível de defesa deles caía demais no decorrer da luta, e eles não conseguiam manter o ritmo. Numa ocasião, eles estavam tendo muita dificuldade com o monstro, até que outro surgiu num campo de batalha. Keglas tentou resolver o caso com uma explosão de vida, mas o uso dessa habilidade drenou mil pontos de defesa dele. Daí, ele finalmente reconhece que na presença de Rude, ele conseguia segurar um bom nível de defesa, para se manter vivo na guerra. Porém, ali não era momento de chorar as pitangas, então a alternativa era lutar. Arrogante como sempre, Keglas tentava provar para todo mundo que fez a escolha certa ao expulsar o antigo Tank, então desfere um poderoso golpe que elimina o primeiro monstro. Apesar disso, o resto do grupo acha que esse peso é de um nível muito alto para eles, e que os monstros estão ressurgindo porque eles não estão matando rápido o bastante, mas o orgulho do líder não permite que ele admita a desvantagem, então ordena que o grupo não recue. Assim, ele tenta mais uma vez ativar a habilidade explosão de vida, mas dessa vez ela não funciona. Em seguida, a criatura acerta Keglas com seu machado e acaba com toda a defesa dele. Dessa forma, o cavaleiro estava completamente exposto aos ataques daquele monstro gigantesco, então tenta fugir como um rato, mas o monstro é mais veloz. E no primeiro soco que Keglas leva, seu corpo sofre com ossos quebrados e articulações seriamente desafetadas. Caído no chão e completamente entregue, Keglas implora por sua vida, até que seu grupo resgata ele e sai da masmorra. No dia seguinte, o chefe da equipe menospreza as tanques de invasão e gritam que elas mancharam a reputação dele por não corresponderem à expectativa. As garotas baixam a cabeça e pedem perdão, mas nem tomam as dores das companheiras e rebate o líder, afirmando que a culpa não é delas, e sim do próprio Keglas, que tem ficado cada vez menos produtivo, já que só anda cambaleando pelos bares da cidade, ao invés de treinar e enrijecer os músculos e técnicas. Além do mais, Keglas só dependia da explosão de vida. Mas agora que Rudy não está presente, o líder não consegue manter a mesma forma de antes, e deixa o resto do grupo na mão em pouco tempo, já que a intensidade da habilidade do Keglas depende da perda de defesa. O dia em que o golpe mais forte foi dado, foi naquele dia em que o tanque perdeu toda a defesa no labirinto. Como a defesa do antigo camarada era de 9.999, a explosão de vida do Keglas ficou com uma força ridiculamente absurda. Ou seja, era o escudeiro que carregava o time nas costas, nunca foi o líder. Porém, apesar da patada bem dada, Keglas continua resmungando, que é o melhor de todos e ninguém deve questionar isso. Então, uma por uma, suas companheiras de grupo foram deixando ele sozinho e abandonando o time. E depois de revelar a história por trás da sua debandada, Nim pede desculpas por não ter descoberto antes que o Hood estava segurando a defesa de geral do grupo. Ao mesmo tempo, Hood também se sente mal por não ter conhecimento das próprias habilidades, então coloca a culpa nele mesmo por não ter descoberto a tempo. Mas como Nim não é de chorar pelo leite derramado, tenta focar no presente e esquecer o passado. Logo, ela conhece as outras moradoras da casa, e depois de se apresentar, avisa que vai passar alguns dias na cidade, dando uma olhada no pomar. Então, elas devem se ver por aí. Porém, ao escutar que Nim ia ficar alguns dias em avância, Hood avisa que por ali não tem um hotel adequado para a hospedagem, então Manice oferece para a garota ficar na casa deles, inclusive no próprio quarto dela. Escutando isso, Hood alerta que a garota ali é filha de um duque, portanto é provável que ela não aceite qualquer lugar para ficar. Mas o nobre não gosta de ser tratada dessa forma, e briga com Hood pelo jeito que falou dela, para logo em seguida aceitar o convite da caçula dele. No final, ficou decidido que Nim vai ficar no quarto do Hood, enquanto o tanque vai dormir na sala. Porém, a Healer faz questão de mencionar que não ligaria de dormir com o escudeiro. De cara, Hood pede para a garota parar de brincar com coisas desse tipo, e ela dá risada. Mas logo em seguida, ela admite que na verdade, se ele quiser, ela também quer. Apesar do clima lá no alto, Filé bate na porta do rapaz trazendo problemas, alertando que um monstro nunca antes visto foi encontrado no pomar. Então, todos se dirigem até o local do conflito, e o rastro da criatura podia ser visto por toda a parte, inclusive com árvores caídas em cada canto. Hood pede desculpas por envolver a Nim na treta. Mas a Healer faz questão de relebrar os velhos tempos com mais uma luta em grupo. No momento seguinte, eles veem o monstro, e ninguém sabe exatamente se é um lobo, um urso ou o que quer que seja, já que a essência mágica da criatura camufla sua verdadeira forma. Por esse motivo, Nim dissipa o miasma negro da fé e revela sua identidade. Porém, apesar do esforço, Hood comenta que a estrutura biológica desse animal não se parece com nada que ele tenha visto antes, dando a impressão que a essência mágica tomou conta dele, manipulando inclusive seu corpo. Apesar do mistério em relação a esse inimigo, o pai da filé paga de louco e cai pra cima do monstro, só pra levar uma rabada de volta que joga o vil de longe. Enquanto o velho se desculpa pela afobação, Hood vê o monstro atacando e usa a provocação pra chamar o oponente pra cima dele. Depois, ele pede pra todos os healers conjugarem magias de cura nele pra poder tancar o ataque da criatura. Com essa linha defensiva, os outros cavaleiros puderam atacar, mas a primeira leva ofensiva foi derrotada facilmente, fazendo Hood perder defesa. Na mesma hora, Luna e Nim lançam magias pra recuperar o status do defensor. Com esse tipo de suporte, Hood assume de vez a liderança das tropas, e diz pra ninguém ter medo, porque a habilidade dele, chamada escudo de sacrifício, permite a ele suportar os danos causados na defesa de todo mundo. Ao escutar a descrição dessa técnica, o exército tá perante a magia de tanque mais poderosa que eles já viram, levando em conta que eles vão poder atacar sem se preocupar com nenhum tipo de dano. Então essa vantagem eleva a moral das tropas e todos se sentem motivados pro ataque. Nesse momento, os repetidos ataques das forças de avância atingem a criatura com força, e em pouco tempo ela percebe que não vai suportar essa ofensiva por muito tempo, e por essa razão decide fugir na direção da cidade. Alguns combatentes com ataques a distâncias tentaram parar o inimigo, mas todas as tentativas não tiveram sucesso. Até que Luna invoca um muro de pedra gigante que faz o animal bater de cabeça. Esse truque permitiu que Hood conseguisse se aproximar, mas como a fera tava se sentindo acuada, ele precisava ser cauteloso pra não bater as botas de graça. Tendo isso em mente, ele recua e decide usar os 20 mil pontos de dano que sofreu até agora em um único ataque. Então saltam na direção do inimigo e usam a habilidade de conversão de vida. O impacto foi tão surreal que causou uma profunda cratera de vários metros de comprimento. Com isso, Hood começou a se questionar se não acabou causando mais estrago que o próprio monstro. Apesar disso, o exército cumprimenta o tanque, e viu de exato o fato deles terem derrotado a ameaça sem sofrer nenhuma perda. No dia seguinte, Hood tá procurando nos jornais alguma notícia sobre a criatura derrotada, já que ela possuía duas pedras mágicas e ele queria saber o motivo disso. Nesse meio tempo, Mani se senta no colo do irmão e pede pra ele ler o jornal pra ela. Constrangido, o tanque argumenta que ela lê muito bem, mas a caçula usa seu charme pra fazer o rapaz fazer a vontade dela. Então ele lê uma matéria que afirma que muitos labirintos têm aparecido ultimamente, e um deles tá em avância. Em outra matéria, ele vê que o antigo herói Kiglas invade novo o labirinto. Mani se lembra que esse era o líder do antigo grupo do irmão, e que a Nin não era muito fã dele porque ele vivia a menosprezão do Hood. Mas pra além desse motivo, o tanque comenta que Nin tem outras razões bem pessoais pra não gostar desse comportamento do Kiglas, e com isso, Mani se interpretou que a Healer gostava do tanque. Portanto, pergunta se ele finge que não vê isso por conta da doença dela. Hood responde que tem medo de acabar se envolvendo demais em um relacionamento, porque em várias outras ocasiões, ele acabou se apegando mais do que deveria, e isso afasta ele das suas responsabilidades com os labirintos. Apesar disso, Mani se acredita que o irmão seja capaz de conciliar as duas coisas, e que seria importante ele estar perto de alguém que gosta. Mas ela só pede que qualquer relacionamento que ele venha a ter, não faça ele esquecer da sua pequena irmã. Mais tarde, Filer reúne vários combatentes de avância pra derrotar o Kong Camelion que foi visto por lá recentemente. Como eles costumam viver mais ao sul, nunca antes uma criatura dessas foi vista na cidade. Por esse motivo, Filer quer investigar a causa da aparição desse monstro. A primeira pista é a crença de que esse Kong veio de algum labirinto. Portanto, a primeira medida é procurar uma entrada pelas redondezas. Enquanto isso, Luna repara nas belas armas que Hood tá carregando, e ele comenta que elas foram confeccionadas por dois talentosos ferreiros, um pai com sua filha. A espada possui a habilidade Encanto, que permite que a mana da pedra mágica se altere com base em algum elemento e seja usada pra encantar a arma. Pra mostrar na prática, ele saca a espada e explica que sabe conjurar magias de alguns elementos, mas que elas não são tão fortes o bastante pra causar um dano real em batalha. Mas quando essa magia de chama é direcionada pra espada, a arma se torna do tipo fogo imediatamente, dando condições do Hood ganhar vantagens sobre monstros que possuem fraqueza contra esse elemento. E observando essa performance, um guerreiro Rank C comenta que um poder desse está sendo desperdiçado nas mãos de alguém do Rank F, como Hood. Então chama o escudeiro de velhote e manda ele voltar pra casa pra não queimar nesse sol. Luna fica irada e pergunta se o Hood não vai fazer nada quanto a isso, mas ele explica tranquilamente que prefere ser subestimado do que superestimado. Ainda assim, o homunculum não gosta de ver seu amigo sendo humilhado desse jeito. Até que Nin chega na conversa e comenta que o Hood tá sendo diminuído de novo por conta dessa mania de não querer subir de Rank, mas que ele é tão forte que poderia ser nomeado santo por um cavaleiro. Escutando isso, o grupo do guerreiro arrogante fica impressionado e pergunta se isso é realmente verdade. E Hood explica que sim, porque de vez em quando era convocado pela guilda pra assumir esse posto. Apesar desse mérito, o Hood pensa sozinho que se tornou cavaleiro pra salvar sua irmã, e que não tem nenhuma ambição além dessa. Nesse instante, o Kong Camaleão surge atacando duas vezes a sub-líder da vigilância, mas ela consegue bloquear os golpes sem sofrer danos, fazendo o Hood reconhecer que Filé é uma aventureira acima da média. Em seguida, ele se apresenta pra luta e usa sua habilidade de provocação no gorila, fazendo ele direcionar todos os seus ataques no tanque. Com isso, o resto da tropa investe contra o inimigo, e tudo parece controlado. Mas por algum motivo, o Hood sente que alguma coisa ali não tá certa. Analisando o oponente, ele acha que pelas habilidades, pelo rugido e pelo comportamento, esse Kong seria um tanque, caso fosse humano. E com um desses rugidos, um animal convoca mais dois Kongs pra batalha, pegando os homens de surpresa. Eles tentam se reorganizar pra pensar numa nova estratégia, enquanto o Hood manda eles recuarem, na tentativa de segurar todos os três adversários com seu escudo. Filé entra em choque com essa emboscada e ameaça perder as estribeiras, mas Hood lembra a mulher que ela é a líder, e que um comportamento desses pode contaminar o resto dos homens. Então ele pede pra Filé levantar a cabeça e confia que ela vai achar uma solução pra esse problema. Logo, ela se recompõe e ordena sua tropa a entrar em formação novamente. Hood usa sua habilidade de provocação, enquanto o guerreiro Hank C acha muito perigoso enfrentar três inimigos desse nível de uma vez só. Um Kong tenta acertar Hood com um soco, mas o tanque absorve o golpe. Ao presenciar isso, Luna promete fazer o macaco gigante se arrepender de ter atacado seu mestre, então usa um feitiço de disparo de vento, causando cortes profundos na fera. Com aquele inimigo enfraquecido, o grupo do guerreiro Hank C decide focar nesse Kong pra eliminar ele de uma vez, enquanto o segundo também tenta atingir o tanque. Hood se defende e usa sua espada tipo fogo pra contra-atacar, já que esse tipo de criatura é fraca contra esse elemento. E após derrubar o Kong com as chamas, Filé dá o golpe de erradeiro pra finalizar o oponente. O último dos animais se sente acuado, então ataca Hood com toda a sua força. No momento em que o tanque se protege com um escudo, Ninho imobiliza o tanque com uma magia de gelo e Luna enfraquece ele com outro disparo de vento. E por último, Hood usa sua espada de fogo pra liquidar a fatura. Após a batalha, os soldados de avância comemoram a vitória, enquanto reconhecem que não seriam capazes disso sem o Hood. Nesse meio tempo, o guerreiro Hank C se aproxima e comenta estar impressionado pelo fato do tanque não ter se assustado com uma situação intensa como aquela. E o mesmo responde que a função que ele exerce não permite nenhum recuo. Então o garoto classe C aproveita pra pedir desculpas por ter zombado do escudeiro. Mas ele compreende a atitude do garoto, porque o Hank é um indicador da habilidade de um cavaleiro. E pra exumir que um combatente em rank F talvez não é um dos mais fortes, faz total sentido. Depois disso, o corpo dos Kongs são dissipados como se eles fossem monstros em um labirinto. E nesse instante, Ninho aponta pra uma entrada de um desses calabouços. À noite, Filé anuncia pro povo que um labirinto foi encontrado em avância. E a esperança disso trazer prosperidade era tanta que a população organizou uma festa só pra comemorar esse fato. Luna e Manícia conversam sobre como isso pode resolver o problema de declínio populacional de avância. Porém, Hood parece mais comedido na sua celebração. Nesse meio tempo, um jovem guerreiro da cidade se aproxima e chama Manícia pra tomar uma bebida com ele. E Hood incorpora o capiroto e decide acompanhar os pombinhos nesse encontro. Logo em seguida, Ninho chega e cumprimenta Luna, que tá preocupada com o fato do seu mestre parecer triste. Mesmo com a descoberta do labirinto. Por sua vez, Ninho comenta que labirintos podem vir com todo tipo de problema. E talvez seja isso que esteja preocupando Hood. Por exemplo, caso alguns monstros não sejam derrotados lá dentro, existe a chance deles fugirem de lá. Como foi o caso desses Kongs camaleões. Ou seja, se isso acontecer com frequência, a população local vai viver em risco. E por mais que alguns lugares tenham a sorte de possuir aventureiros qualificados, nem todas as regiões contam com a mesma sorte. Em algumas ocasiões, existem tantos péssimos aventureiros que alguns deles até se tornam stalkers das garotas bonitas da cidade. Escutando isso, Luna pergunta de que forma os aventureiros devem se organizar então, pra impedir esse tipo de coisa. Hood se intromete e explica que eles devem se montar em clãs, que são a formação de vários grupos. Os aventureiros organizados dessa forma são oficialmente reconhecidos pela nação e são responsáveis pela defesa da cidade, assim como os cavaleiros. Algumas regiões não possuem essa estrutura de clãs, como a Vância, por exemplo, que é uma cidade muito pequena. Nesses casos, aventureiros mal intencionados podem acabar surgindo e piorando a situação com o labirinto. Apesar disso, Ninh faz questão de deixar claro que sempre vai estar presente pra proteger o Hood em qualquer situação de perigo. E em seguida, Phile aproveita que bebeu uns copos a mais de bebida e vai fazer um chamego no tanque. Na manhã seguinte, Hood tá fazendo uma patrulha, até que encontra dois jovens prontos pra brigarem. Então ele estala os ossos da mão e pergunta se eles realmente vão fazer isso. Assim, os dois moleques saem correndo dali. Logo, Ninh chega elogiando a moral do amigo e acompanha ele no serviço. Enquanto andavam pelas ruas, eles veem que a cidade já estava cheia de novos aventureiros. E muitos deles conhecem Hood e Ninh, cumprimentando os dois e agradecendo pelo trabalho que eles vêm fazendo. Porém, o momento de paz termina quando outra briga começa nos arredores. Dessa vez, estavam frente a frente Boo, o terceiro da presa do Dragão Negro, e Gurley, número 3 do Garra do Tigre Branco, sendo os dois aventureiros Rank A. Como sabe que uma luta entre combatentes desse nível não pode acabar bem, Hood pede pros dois aclamarem os ânimos. Apesar disso, os adversários estão dispostos a defender a honra dos seus clãs. Mas antes de entrarem numa briga, Boo pergunta pro Hood qual dos dois clãs tem permissão pra entrar na cidade. O Tec responde que nenhum deles, caso continuem arranjando treta sem motivo em avância. Essa má resposta deixa um subordinado do Boo irado por terem falado desse jeito com seu mestre. Então esse jovem ataca Hood, que agarra o braço do moleque sem dificuldade. Em seguida, Ninh esclarece pros dois Rank A que eles precisam resolver a situação na paz. Ou então ela não vai ser paciente igual o Hood. E o próprio Scudero diz que essa cidade tem regras, portanto, se eles resolverem lutar, também vão enfrentar ele. Só isso foi o bastante pros aventureiros arregarem e pedirem desculpas. Pra logo em seguida chamarem Hood pros seus respectivos clãs, causando outro início de disputa. Mas logo Hood chama a atenção dos dois de novo e manda eles meterem ao pé. Enquanto eles iam embora, o Scudero reconhece que os aventureiros organizados em clãs tem mais noção de quando respeitar regras. Ao contrário dos aventureiros desgarrados. Ninh comenta que ficou surpresa com aqueles dois tentando recrutar Hood. E ele conta que não tem intenção em entrar em algum grupo. E que uma vez até buscou um clã que pudesse funcionar como uma família, mas esse tempo ficou pra trás. Nesse meio tempo, um soldado convoca Hood pra sede, porque Vilde, o pai da Filé, deseja falar com ele. Ao chegar lá, Hood foi informado que o Lorde da cidade entrou em contato com Vilde. E ao saber das últimas notícias de avância, ele decidiu dar duas opções de caminho pro aventureiro tanque que tá na região. A primeira opção é formar um clã e liderar ele, já que todos os habitantes reconhecem Hood como uma figura importante e protetora. Digna de toda a confiança da população, Hood pensa em recusar a proposta por medo disso tirar seu foco na cura da manícia. Mas ao mesmo tempo, assim que ela se recuperar, Hood adoraria ter uma vida tranquila nessa cidade pacata junto da sua irmã. Porém, antes dele elaborar mais seu raciocínio, Vilde informa que a segunda opção é destruir o labirinto de avância. Porque mesmo que seja um indicativo de prosperidade, ganhar os recursos desse tipo de calabouço requer cuidados que a avância não pode gerenciar no momento. Tendo em vista que o reino tá sofrendo com vários labirintos ao mesmo tempo, e ter um desse aberto e sem proteção é um risco muito grande. Portanto, caso Hood não queira formar um clã e administrar a cidade, o Lorde pede que o escudeiro se junte à expedição pra dentro do labirinto de avância. Mas apesar da pressão, Vilde deixa claro que Hood não precisa tomar essa decisão agora, mas que quer a resposta o mais cedo possível. Então o tanque parte enquanto reflete sobre a situação, até que dá de cara com outros dois homens querendo arranjar briga. Hood manda eles pararem, mas dessa vez os brigões não deram muita moral pro aventureiro. Isso faz ele considerar que só a liderança de um clã poderia dar o prestígio necessário pra ele se tornar uma autoridade incontestável de avância. Ainda por cima, Luna chega correndo e pede pro Hood voltar pra casa nesse exato momento, porque Manícia tá passando muito mal. Assim que entra no quarto da caçula, a vovó Gi tá cuidando dela e informa que Manícia só teve uma pequena piora, mas nada preocupante. Com isso, a garota acha graça da preocupação excessiva do irmão e pergunta pra ele se a cidade tá bem. Mas Hood não quer que ela se preocupe com isso e pede pra ela descansar um pouco. E assim que fecha os olhos, Hood reflete que não vai poder ficar muito tempo longe de avância, se for líder de um clã. E talvez isso fará com que ele não consiga encontrar o tesouro secreto, que vai permitir que ele use o desejo concedido pra curar Manícia. Por essa razão, ele decide destruir o labirinto. Nim pergunta se ele tem certeza disso, porque essa decisão vai impedir o desenvolvimento de avância. Mas entre a cidade e sua irmã, Hood não pensa duas vezes antes de escolher Manícia. Vendo esse sofrimento do amigo, Luna presume que liderar um clã não significa necessariamente ter que cuidar de todos os assuntos da cidade pessoalmente. E caso Hood possa indicar um substituto que vai cuidar das coisas na ausência dele, Luna se oferece pra exercer essa função. Além do homúnculo, Nim também se prontifica pra unir forças por avância. E logo em seguida, a irmã do protagonista levanta da cama. Como sempre, ele oferece a mão pra garota apoiar, mas Manícia recusa, dizendo que ela não é mais criança e que ele sempre precisa estar protegendo. E assim como a Luna, ela também ama a cidade, e ficaria muito feliz se seu irmão desse mais importância pra avância nesse caso. Com isso, Hood toma sua decisão final, e resolve dar seu máximo pra proteger tanto a cidade quanto seu irmão ao mesmo tempo. Dias depois, Hood já tinha começado a formar seu clã, porém foi convocado pelos aventureiros que exploravam o labirinto de avância, que inclusive incluem seus antigos membros de equipe. Logo, Tanque e sua companheira Nim reencontram sua velha equipe, e os membros se apresentam. Primeiro, Lilia, que comenta que nunca mais viu Hood desde que ele foi expulso. E logo em seguida, a gêmea mais nova aparece, chamada Lily. Devido a uma anormalidade genética, as duas têm cores de olhos diferentes. Em seguida, Sogo, o cavaleiro da igreja, diz seu nome e tenta consolar Hood, dizendo que deve ter sido difícil pra ele ser mandada embora. E por último, Luna se apresenta pros companheiros de uma forma tímida. Então, dentro de uma tenda, tava Kiglas, todo enfaixado. Ele cumprimenta seu antigo escudeiro e menciona quanto tempo eles já não se viam. Primeira reação da Nim é esbravejar sobre a cara de pau do cavaleiro em chamar o Hood de volta depois do que ele fez. Mas o próprio Tanque acalma a garota, dizendo que ele tá de boa com isso agora. Porém, logo ele pede explicações pro Kiglas, uma vez que provavelmente não foi chamado só pelos velhos tempos. Sendo assim, Kiglas revela que encontrou um guardião autoconsciente no dia de ontem. Na hora, Hood se recorda que ninguém poderia falar com os guardiões que enfrentaram até agora, mesmo quando eram humanoides. Já que Kiglas tá incapacitada, ele diz que Hood deveria voltar lá e finalizar a missão. Portanto, deveria parar de reclamar e ir logo. As gêmeas tentam cortar o clima ruim, dizendo que, na verdade, o que ele quer dizer é que fazer Hood continuar de onde parou é a única forma de pedir desculpas, mas o líder não assume que é isso. Por essa razão, ele usa a necessidade do Tanque de encontrar o tesouro secreto pra convencer ele a cumprir esse papel. E ainda confessa que com Hood, ele entendeu o que dava forças pra ele lutar, que era a capacidade defensiva do escudeiro. Por fim, Kiglas pergunta com humildade se o Tanque vai assumir a frente nessa missão ou não, e ele aceita. Antes da equipe partir, Kiglas pede desculpas por tudo o que causou, e pede pro Hood não morrer em combate. Assim, todos entram na caverna e pesam em cima de um círculo mágico, e como Luna tava confusa com o motivo, Nii conta que esse círculo vai teletransportar todos pro primeiro andar da masmorra. Com isso, eles são levados até um enorme local aberto, e Luna acha incrível que um lugar desse tamanho esteja dentro do labirinto, inclusive com um sol próprio. Hood explica que esse sol não se mexe, portanto, Luna não deve tentar medir o horário através dele, já que o espaço dentro de um labirinto é deformado. Então, coisas impossíveis de acontecer lá fora ocorrem como se fossem simples ali dentro. Como o círculo mágico foi embora, Luna se preocupa com a volta, mas Nii explica que a Lily tem uma habilidade chamada caminhada na masmorra. E ao contrário do procedimento padrão, onde você tem que encontrar os círculos mágicos espalhados pela masmorra pra conseguir mudar de andar, a caminhada na masmorra permite ao grupo viajar entre os andares que já visitou, porém, apenas seis pessoas podem ser teletransportadas dessa forma. Além desse feitiço, nem tem outro semelhante, que é uma magia de fuga de emergência. Na mesma hora em que a Healer invocou esse feitiço como demonstração, Luna tentou replicar o método e aprendeu na mesma hora a usar a mesma habilidade, e Hood pensa que talvez esse seja um talento de batalha dos homúnculos. Logo depois, Lily anota a chegada de três Kongos camaleões vindo na direção do time, então Hood posiciona a Eda e Sugol na linha de frente, enquanto Nia e Lily vão atrás no suporte. Luna deve se posicionar a uma distância segura pra proteger todos, e por último, Hood será o escudo do grupo. Ele provoca o Kong da frente, e o segundo ataca a Sugol, que desfere um golpe doloroso no braço do inimigo. Nesse meio tempo, a terceira fera tenta atacar os suportes, mas Lily chega na hora pra derrubar o monstro. Como a estratégia tava dando certo, Hood manda todo mundo manter a formação até a vitória chegar. E conforme a equipe ia subindo de andar, eles eram espionados por algum espadachim desconhecido, que admite que aquele grupo tem um certo talento. Quando chegam no nível em que as gêmeas encontraram o guardião, eles são atacados por dois Fialdassauros, e Hood nota que eles são mais rápidos do que os comuns encontrados normalmente nos labirintos, e presume que talvez o guardião tenha fortalecido essas criaturas. Então, Hood convoca Sugol e Lilya pra lidar com os dois Fialdassauros, enquanto o resto do time deve encontrar o Círculo Mágico. Hood provoca os inimigos pra focarem nele enquanto os outros atacam, e nesse meio tempo, Ninho encontra o Círculo Mágico. Então o líder do grupo manda todos recuarem até lá. E segundo o espadachim misterioso, essa foi uma jogada sábia, já que ele espera ansiosamente que aqueles indivíduos cheguem logo até ele. Por isso, ele observa o grupo alcançar o sétimo andar, depois o oitavo e o nono, até que Schengen é o topo onde ele se encontra. No penúltimo nível da masmorra, Ninho avisa que o próximo será o décimo e último andar, e Hood agradece a ajuda do grupo nos objetivos egoístas dele. Porém, todos sabem a importância da família, e sabem que o tanque tá fazendo isso tudo pela irmã. Então eles se posicionam no teleporte pro último andar e estendem a mão pro seu líder mais uma vez, porque o verdadeiro teste tá por vir. Hood sabe bem disso, e por isso se ergue e encontra os amigos no Círculo Mágico, até serem levados ao estágio final do labirinto. Chegando lá, um campo aberto se estende até onde os olhos podem ver, e uma tempestade transborda no seu escuro da paisagem. Se aproximando do grupo, o guardião aplaude a performance dos intrusos, e ressalta o quanto eles lutaram de forma impressionante, já que nunca esperava que aventureiros tão poderosos viessem até ele. Então ele revela seu guardião autoconsciente do labirinto de avância, conhecido como Marius. Hood lembra que esse guardião foi visto no quinto andar da última vez, então ele responde que visto que esse grupo de agora é bem mais forte, pensou em esperar no décimo andar pra não precisar se conter, já que esse andar é o domínio dele, e ali ele pode despertar sua real força. Logo em seguida, Marius aplica um golpe de grande força e velocidade no escudeiro da equipe, que sente seus braços sendo arrancados do corpo. Como ele conseguiu bloquear um golpe tão poderoso, Marius fica empolgado com o desafio que tá por vir. Hood tenta convencer o guardião a conversar, porque não pretende usar a violência, porém Marius não dá ouvidos e segue atacando com um choque de lâminas, porque segundo ele, é assim que os homens de verdade conversam, na base da ignorância. Hood sabe que não pode baixar a guarda, senão vai pra vala num pescar de olhos, então anuncia pro grupo deixar as negociações pra depois e voltar à formação de batalha. Cada membro tenta atingir um inimigo, mas como a própria Nin comentou, parece que esse guardião tem um olho nas costas, porque não é possível se livrar de tantos ataques seguidos sem sofrer um arranhão. Por sua vez, Marius reconhece que o grupo inimigo é muito bem organizado, e por isso ele vai precisar usar sua força total, e quando ele fizer isso, vai se tornar um verdadeiro monstro. Portanto, se quiserem viver, ele avisa que o grupo deve usar seus feitiços de fuga pra ir embora nesse momento. A equipe do Hood treme na base quando Mario se transforma na sua versão criatura, inclusive o líder, mas Hood jamais pensaria em recuar, tendo em mente que sua querida irmã depende do sucesso dele. Ele tem que vencer, então ergue seu escudo pra receber golpes tão fortes que ressoam o aço do seu escudo, como se fosse um sino de igreja. Enquanto isso, Lily concede seu poder de vento pra sua irmã usar contra o monstro. Então Lily assalta na direção do feitiço e ataca o adversário com o poder do vento. Sogol pede pra revezar a defesa do grupo com Hood, pra cada um provocar ele durante algum tempo. Assim, o líder não ficaria sobrecarregado. Então ele provoca o guardião, que investe contra o cavaleiro da igreja, e com isso a defesa de todos os membros do grupo despenca. Hood entende que mais um golpe desse monstro poderia matar qualquer um, então manda todos evitarem ser atingidos pelo oponente. Já Lily e Luna devem usar seus feitiços de apoio pra manter a linha de frente. Com a tática definida, o líder assume a defesa mais uma vez, chamando o inimigo pra si com uma nova provocação. Nesse instante, lembranças do grupo pensando em estratégias surgem, onde todos compreendem que não poderão evitar uma luta longa contra esse guardião, portanto será uma disputa de resistência. Luna tá preocupada se a equipe vai dar conta desse desafio, e Lily acredita que com Hood isso é possível, porque o escudo de sacrifício dele concentra todo o dano no tanque, e a conversão de vida vai transformar o dano absorvido durante uma longa luta num poder de dano insuperável. Tendo isso em mente, Lily acha que todos devem suportar o combate até que tenham força o bastante pra um ataque final muito poderoso. E a essa altura, a equipe já tinha conseguido acumular dano bastante pra Lily arrancar alguns ossos do guardião. Mesmo assim, Luna tá preocupada com o esforço que os atacantes estão empreendendo contra esse inimigo, e teme que alguém possa cair nesse ritmo. Então Nin chega e diz que realmente é difícil ficar na retaguarda, mas que a função de Luna ainda é cooperar de longe, visto que a linha de frente só estará de pé desde que o suporte faça seu trabalho. Luna entende e volta pra sua função. Curando Hood e Sugol, que reparam que o movimento do Marius tá ficando cada vez mais lento, então talvez ele esteja ficando cansado. Hood analisa que já absorveu 30 mil pontos de dano, e se acertar o adversário com isso, deve causar algum estrago. Ele salta pra atingir Marius, mas quando chega perto, o monstro revida com sua espada. Felizmente, Luna lança uma magia que impede o ataque do guardião. Com isso, Hood não perde a chance de esfere uma espadada com a habilidade conversão de vida, aplicando todo o dano recebido pelo grupo em um só ataque massivo da sua arma. Apesar disso, quando apoia abaixo, o guardião parece intacto. Mas Hood vê que não é bem assim, porque o corpo esquelético do Marius tá sofrendo algumas sequelas do poderoso golpe que sofreu. Por esse motivo, o tanque acredita que outra conversão de vida pode fechar a luta. Mas dessa vez, o monstro parece mais disposto a manter seus agressores longe dele, ao invocar uma magia que flutua rochas gigantescas e a arremessa na equipe adversária. Eles conseguem se proteger, mas Lily sofre com a força do impacto e perde a capacidade de combater. Já Sugol leva um golpe pesado e é arrastado por vários metros. Ele tenta convencer o líder que pode continuar lutando, mas suas mãos tremem ao empurrar sua espada. Hood olha em volta e sente que tá perdendo o controle da situação, e reflete se realmente quer colocar todos em risco por um objetivo que é dele. Por isso, manda todos recuarem. Nem tenta convencer o tanque do contrário, mas ele se impõe como líder do grupo e mantém sua decisão, enquanto bloqueia outro poderoso ataque do Marius. Nem não quer que seu amigo desista do objetivo agora que chegou até ali, e Sugol tá de volta ao campo de batalha, mostrando que tá pronto pra lutar até a morte. Enquanto isso, a imagem da manícia corre pela mente do protagonista, que pensa outra vez se realmente deveria se retirar dessa batalha. Então Lily e Lilia usam sua habilidade de fusão e se transformam. Elas atacam Marius com uma velocidade e força incríveis, enquanto Luna e Nim continuam no suporte e o escudo de absorção do Sugol é finalmente quebrado, acumulando mais uma vez uma quantidade absurda de dano pro Hood. Por isso, ele aplica novamente um golpe com a conversão de vida no Marius, que quase cai no chão, mas consegue se reerguer e contra-atacar com sua espada. Hood compreende que levar mais um golpe desse peso vai quebrar seu escudo, mas ele tá disposto a suportar essa pressão e acumular o dano desse ataque em sua última tentativa de revidar com outra conversão de vida. Portanto, assim que a espada gigante do Marius atinge o escudeiro, ele usa sua habilidade de contra-ataque e evapora a criatura com o poder que acumulou. Porém, Marius aparece de novo em sua forma humana, dando uma gargalhada e dizendo que tudo isso foi bem divertido. Apesar de duvidar que ele consiga se mexer, então Hood pode fazer o que quiser com ele que não vai dar pra reagir. Lembrando que tudo só acaba depois que Marius for eliminado. Porém, Hood volta a sua postura inicial e lembra que queria apenas dialogar, então pergunta pro guardião se é verdade que ele tem o tesouro sagrado do labirinto, que dizem conceder qualquer desejo. Marius tira uma pedra mágica do bolso e entrega pro escudeiro, afirmando que era capaz de fazer milagres quando infundida com mana. Depois de usada, a pedra vai se quebrar, portanto tem que ser usada da melhor forma possível. Depois disso, Marius supõe que fosse só isso que Hood quer, então informa que agora pode ser destruído. Apesar disso, Hood planeja manter o labirinto funcionando, porque a Vancia pode se beneficiar de uma masmorra como essa sob controle. Então ele oferece o comando da masmorra ao Marius. Como ficou feliz com o nível do desafio que o grupo impôs a ele, o guardião se alegra com a proposta e promete voltar a cumprir sua função, na esperança de um dia voltar a enfrentar Hood no campo de batalha. Por sua vez, Hood brinca que prefere que esse dia nunca chegue, e Marius solta uma risada sincera. No final da tarde, Hood chega em casa e entrega a pedra mágica pra sua irmã Manícia. Ele explica a função do artefato, mas a caçula não quer aceitar o presente, porque acha que Hood que deveria usar. Então Hood revela que caso fosse ele a pedir um desejo pra pedra, o resultado seria o mesmo. Emocionada, Manícia pede pra Pedra Mágica realizar seu maior desejo, fazendo a pedra se dissipar em uma luz brilhante. Feito isso, o rapaz pergunta se a irmã notou alguma diferença, e ela responde que sente que tem mais energia. Porque antes sentia falta de ar no simples ato de rodopiar, mas agora ela dança como uma bailarina. Vendo aquilo, Hood abraça forte sua irmã e acredita que pode curar ela completamente um dia. se mantém seus esforços nos labirintos pelo mundo. Todos achavam que ela iria morrer de qualquer jeito, mas olhando pra garota agora, Hood nunca viu ela tão bem assim antes. Portanto, tudo o que ele fez até agora não foi um erro. No dia seguinte, Hood nota que a construção de uma guilda junto do labirinto de Avancia atraiu muitos aventureiros pra cidade. E dois antigos conhecidos do protagonista, Boo e Gorley, chegam comentando que o tanque parece meio pálido, depois que pegou a liderança do clã. Portanto, perguntam se ele tá precisando de alguma ajuda pra administrar as coisas. Mais tarde, Hood se encontra com o Nin, enquanto comenta que achou ótima ideia recrutar mais gente pro clã, porque eles tão precisando de auxílio pra gerenciar tudo. Hood concorda, já que Manissa tá encarregada da papelada de escritório, mas ele não pode forçar muito ela. O escudeiro procurou a ajuda da Lilia pra recrutar novos membros, mas ela sente que não tem conhecimento o bastante pra ensinar alguém. Então talvez fosse uma boa Hood buscar alianças igualitárias com outros clãs pra facilitar a entrada de novas pessoas qualificadas. Lilia falou sobre a aliança ser igualitária, porque só assim Avancia teria autonomia pra se estabelecer na região sem ter que responder a ninguém. Mas pra conseguir isso, primeiro o Hood tem que pensar no que o clã da cidade pode oferecer pros aliados, pra manter todos em pé de igualdade. Porém, a guilda do Hood ainda conta só com ele, Nin, Luna e Manissa. Então eles precisam quebrar a cabeça pra descobrir o que poderiam dar de imediato em troca da aliança igualitária. Logo, Nin tá tentando pensar em algo interessante, mas Hood acha que tudo o que eles podem oferecer até o momento são serviços de combate. Além do mais, ele espalhou a notícia que expulsou o guardião do labirinto, mas só pra proteger o Marius, o que significa que eles vão precisar arranjar alguém pra liderar a guilda enquanto o Hood estiver fora. O atual líder tá tentando convencer Lilia de assumir esse papel, e quem sabe isso aconteça no futuro. Diante dessas pontuações, Nin elogia a inteligência e liderança do Hood, ao mesmo tempo que lamenta o fato desse clã provavelmente se tornar bem grande em pouco tempo, já que isso vai fazer eles dois terem bem menos tempo juntos. Nesse meio tempo, Marius chega na cena pedindo pro Hood administrar o labirinto, mas o chefe começa a perder a paciência por não poder perder tempo com essas coisas agora. Então Marius ameaça de entrar pro clã pra parar com essa discussão de uma vez por todas, mas isso não é a única coisa que preocupa o Hood. Aliás, ele quer saber o que um guardião de labirinto tá fazendo vagando livre pela cidade, já que provavelmente ele possui um ódio interno tremendo da humanidade por tudo que ela causou com ele durante toda a sua existência. Escutando aquilo, Marius questiona se Hood realmente quer saber o que ele sente, e o Tank e a Reader se preparam pra ouvir a história sofrida e assombrosa do passado do Marius, mas ao invés disso, ele simplesmente afirma que não tem treta nenhuma com os humanos, por isso ele quer ajudar enquanto Hood administra o labirinto. Diante disso, o líder concorda, mesmo que tivesse dito antes que nunca faria isso. Logo, Marius começa a ensinar pro companheiro tudo o que ele precisa saber pra gerenciar a masmorra, e primeiro de tudo, eles acessam o portal de onde o espadachim toca todos os assuntos do labirinto. O lago diante deles mostra todo o interior do local, e Hood pode usar isso pra colocar monstros e alterar a construção da caverna. O labirinto funciona com um sistema de pontos que você consegue danificar na defesa dos aventureiros, e com isso é possível colocar novos monstros e fazer aprimoramentos no local. Diante dessa explicação, Hood tem a brilhante ideia de usar sua absorção de escudo pra acumular uma pica de pontos de uma vez. Depois, Marius ensina a colocar monstros na masmorra, mas assim que ele joga um goblin pra cima de um povo, Hood repreende ele por afugentar os aventureiros. Então ele pergunta que outro tipo de criatura eles podem invocar, e o guardião conta que até o momento eles podem usar goblins, orcs de machado, kongs e camaleões. Esses monstros só podem ser replicados a partir de originais adquiridos por meio da criação. Se você criar confiança com os monstros, eles vão te ajudar em momentos de necessidade, até mesmo podem gostar de você. Logo depois, Marius mostra uma criatura que custa um milhão de pontos, que é um exemplo de quando você usa um grimório e invoca uma criatura aleatória, tipo num gacha. E pra mostrar um exemplo, ele ensina a Hood a fazer seu primeiro gacha. E com isso, ele invoca um pequeno slime que por mais que seja só uma demonstração, Hood sabe que com o tempo ele poderia invocar criaturas nível S. Portanto, conforme o labirinto for evoluindo e ganhando mais variedade de monstros, cada vez mais aventureiros vão surgir e gerar recursos pra avância, que serão usados pra desenvolver o clã local. Nesse meio tempo, o slime dá uma cabeçada na lata do tanque e isola ele longe, gerando mil pontos. Com isso, Marius comemora por talvez eles terem gerado um slime raro, e Hood acaricia o bichinho enquanto agradece pela ideia que ele deu. Então o tanque se levanta e assume o gerenciamento da masmorra. Mas antes ele precisava decidir que tipo de labirinto vai construir pra atrair mais aventureiros. E de brinde, Hood leva pra casa o slime que não desgrudou dele por um segundo. Mas as garotas não pareciam tão felizes com essa novidade. Por isso, Hood lembra que Manícia sempre quis um bichinho de estimação, e logo mostra pra elas que ele pode ser mais adorável do que parece. Depois de um tempo, ela e Luna se acostumam com o slime e decidem colocar o nome pra ele. E lembrando que Hood achou o nome pra ela na mesma hora, o homônculo pergunta se o tanque não tinha pensado em nenhum pra esse slime até o momento. Hood pensou no nome por conta da pétala de Lunáfia que Luna carregava. Portanto, o bichinho iria se chamar Lime. Longe dali, Bo tá no clã da presa do Dragão Negro, perguntando pro líder se ele vai mesmo se aliar com o clã de Avancia, mesmo sendo tão atrasado. Enquanto isso, Gorli tá de volta pro clã da garra do Tigre Branco, onde sua líder também parece empolgada em enviar o convite de aliança pra Avancia. Dias depois, Hood e seus amigos chegam na cidade de Kildi, um lugar bem maior do que a humilde Avancia. Todos estavam bem animados pro baile que tava por vir, organizado pelos dois maiores clãs da atualidade, que exibiam suas bandeiras por todo o canto da festa. Nesse instante, Hood se lembra de alguns dias mais cedo, onde ele avisa seus camaradas que eles foram convidados pra esse baile tão importante. Todas ficam empolgadas com a oportunidade única, mas Ninh parece meio desconfiada do interesse por trás desse convite, achando que pode ser uma pegadinha. Com isso, Hood avalia que realmente eles recusaram o convite inicial de aliança igualitária, porque eles queriam Avancia como subordinada a eles. Mas esse não é o único problema. Eles exigiram a curandeira do clã de Avancia, Ninh, em troca de cooperar com o desenvolvimento da cidade. Afinal, Ninh é amplamente conhecida como Santa, e até os clãs mais remotos possuem o desejo de ter alguém como ela ao seu lado. Diante disso, ele não pode obrigar a garota a ficar em Avancia. Mas caso ela queira permanecer, mesmo indo contra dois clãs desse porte, Hood promete que não vai ceder a healer do seu clã. Na mesma hora, Ninh afirma com convicção que jamais deixaria seu clã, e imediatamente, Hood afirma que vai rejeitar as condições impostas. Porém, agora é importante ressaltar que a guilda de Avancia vai para o baile de Kild, sabendo que está pesando em território inimigo. Obviamente, a maioria dos convidados serão da presa do dragão negro e da garra do tigre branco. Portanto, todo cuidado é pouco. Ainda assim, Hood não pode perder a oportunidade de falar diretamente com os representantes das duas organizações. Analisando a situação, Marius lembra que um dia acabou encontrando por acaso um guardião autoconsciente. Assim como ele, em um labirinto da cidade de Kild. Capitando a informação, Hood chacoalha o guardião por não ter dito isso antes, já que essa pode ser a chave para ele curar completamente sua irmã através de outro tesouro secreto. Logo, Ninh se recorda que nem os dois maiores clãs conseguiram passar do peso 50 desse labirinto. Mas Hood argumenta que o grupo deles tem evoluído bastante, tendo em vista que agora eles contam com o poder de fogo de um guardião, além da capacidade de um homunculo e o dom de cura excepcional da Ninh. Então, Hood sabe que vai ser um grande desafio. Diante do poderio dessas organizações rivais. Porém, ele vai fazer de tudo o que puder para conseguir o tesouro secreto do labirinto de Kild. Com tudo definido, logo o dia do baile chega. E os membros mostram suas roupas para a importante ocasião. Ninh mostra um belo vestido, que Hood concorda que encaixou muito bem na curandeira. Já Luna se amarrou numa roupa de criada que achou. Hood sabe que ela prefere usar roupas que tampem o peito dela, por isso elogia a escolha da garota. Por último, as gêmeas Lilia e Lily mostram seu modelito. E Hood gasta um tempo maior do que precisava para analisar os vestidos. Chegando na celebração, o clã se depara com um extravagante salão de festas da presa do dragão negro. O que faz eles entenderem o motivo dessa organização liderar o resto junto dos tigres brancos. Logo, os outros convidados também chegam. E Hood ouve comentários de outros aventureiros sobre a presença da Ninh, a santa. Que agora também faz parte das guildas do dragão e do tigre, deixando o tanque enfurecido. Ninh pede calma para o líder, porque confia que logo ele vai conseguir convencer todos do contrário. Mas Hood acha que isso será um desafio e tanto, mesmo sabendo que é capaz. Em seguida, Marius pergunta se pode avançar no buffet do baile. E logo todos se juntam ao guardião para comer alguma coisa e quebrar o gelo naquele lugar tão chique e estranho. Algum tempo depois, as luzes se apagam e holofotes revelam Ikki, sub-líder da presa do dragão negro. E Cynthia, sub-líder da garra do tigre branco. Os dois apresentam a celebração e chamam para o palco uma convidada ilustre, a santa Ninh. Revoltada com o desaforo, Hood acompanha sua companheira até lá para se queixar. Ikki comenta que não imaginava que a santa tinha vontade de se tornar uma aventureira. Ninh responde que sempre nutriu esse desejo. Mas antes da conversa se desenvolver, Hood toma a frente e se apresenta como líder do clã de avância. Visivelmente protegendo sua reader. Para diminuir o escudeiro, Ikki pergunta se esse não é aquele tanque que foi expulso do grupo do herói Siglas. É o que lembra que Siglas sempre achou o tanque um inútil. E quando era perguntado sobre a composição do grupo, Ikki sempre aconselhava que Hood deveria ser surtado da equipe. Afinal de contas, aventureiros com essas características são inúteis em labirintos. Porque apenas fingem que protegem o restante do grupo quando na verdade não fazem nada. E de qualquer forma, Ikki ressalta que os tanques de evasão são muito mais modernos e eficientes do que os ultrapassados. Portanto, diante das circunstâncias, Ikki se permite ser bem direto na sua fala. E convida a Ninh para entrar em seu clã. Já que seria um desperdício de talento ficar presa numa cidade pequena e irrelevante. Com um líder incapaz. Porém, Cynthia também precisa vender o ideal do tigre branco. Porque da mesma forma, eles querem uma curandeira talentosa para invadir o labirinto de Kildi. Mas antes que ela entre na discussão, Hood fecha a cara e corta a conversa. Afirmando que não vai permitir que nenhum deles dois coloque a mão na Ninh. Com isso decidido, ele revela que sua real intenção em ir ao baile é para solicitar uma aliança entre Avancia e os tigres e dragões. Em volta do palco, todos os convidados rendem o líder desse clã de novatos. Enquanto Ikki responde que não pode confiar no clã liderado por um tanque. Dito isso, Ninh perde a paciência e defende o amigo. Afirmando que ele é o tanque mais forte do mundo. Além dela, Hood rouba o microfone e anuncia que o clã de Avancia vai invadir o labirinto de Kildi. E tudo bem todos darem gargalhada deles. Mas ele lembra que quem ri por último ri melhor. No final, ele promete chegar no piso 51 da masmorra. Coisa que nem os dois maiores clãs conseguiram fazer até hoje. Prestando atenção em tudo desde o início. O líder da presa do dragão negro elogia a postura espirituosa do tanque. E critica o comportamento do seu sub-líder, Ikki, por sempre subestimar os novatos. Então ele se apresenta como Gosh. E ao cumprimentar Hood, o tanque percebe só pelo aberto de mão que aquele homem é extremamente poderoso. Então Gosh anuncia que pretende formar uma aliança com Avancia. Uma vez que o clã deles vai invadir o labirinto de Kildi. Da mesma forma, assim deseja Lutel, a líder do clã da garra do tigre branco. Que também estava observando tudo desde o início. Sendo assim, os dois chefes ressaltam que Hood deveria provar que não é um cão que só late e não morde. Porque assim ele demonstraria a confiança necessária para alianças tão importantes. Mais tarde, em alguma hospedagem de Kildi. Marius elogia o discurso do seu chefe no baile. Mas Hood só quer esquecer isso e descansar um pouco. Ainda assim, o guardião faz questão de dizer que eles vão conquistar o labirinto e ninguém mais vai rir deles. Após isso, Luna e Nin também comemoram a postura do líder. E principalmente Nin parecia grata por Hood ter defendido ela no palco. E tendo seus amigos em mente, Hood sente que é capaz de conquistar a masmorra junto ao seu grupo. Mesmo diante de uma dificuldade tão grande. Depois disso, ele parte a caminho do seu repouso. Porém, Lina interrompe o escudeiro e puxa ele para dentro do seu quarto. Porque não estava conseguindo amarrar as cordas do vestido na parte de trás. Hood resolve o problema e a garota agradece por poder cuidar da sua irmã com estilo. A partir de agora. Com tudo resolvido, ele se prepara para ir embora de vez. Mas Lily puxa ele de novo, mostrando que a história do vestido era só uma desculpa para algo mais sério. Logo, a garota revela que precisava desabafar sobre como ela não consegue se impor perante as dificuldades da vida. E mostrar para todo mundo seu valor. Assim como o Tanque fez diante de todos no meio de uma cerimônia gigante das guildas. Por isso, ela gostaria de ser mais como Hood e Lília. Se sustentando sozinha, ao invés de sempre depender da sua irmã para quase tudo. Já que ela sempre protegeu Lily desde sempre. Puxando a responsabilidade para si, inclusive nas batalhas. Onde Lily só consegue ficar na retaguarda, enquanto a irmã cuida da linha de frente. Hood argumenta que isso se deve ao fato da Lily usar magia. E por isso, deve lutar de trás. Mas a garota responde que sua irmã também usa magia. Porém, próxima aos inimigos. Além do mais, quando as duas se fundem. Lily sempre se assume como a personalidade principal. Sendo assim, o líder declara que a garota pode contar com ele se quiser ajuda para se tornar independente. E pulando de alegria, Lily já mostra que isso não será um processo simples ao tropeçar na própria perna. Nessa hora, Lily aparece no quarto por ter escutado a voz do Hood. E vê o chefe na cama com sua irmã. Porque ele tinha impedido a queda dela alguns segundos atrás. Ele tenta explicar que não é o que ela está pensando. Mas a garota puxa Hood pelo colarinho e chama ele para o terraço. Lá no alto, Hood acha que Lília vai empurrar ele lá de cima. E ela explica que faria isso com qualquer um. Mas acredita que o escudeiro jamais faria mal para sua irmã mais nova. Ela só estava fingindo estar bolada para trazer Hood até o terraço. E compartilhar um pouco da história das duas. Contando que na infância, seus pais maltrataram tanto elas que um dia as gêmeas decidiram fugir para sempre. E como o pai das garotas sempre foi especialmente cruel. Lily sempre teve dificuldades de conversar abertamente sobre seus sentimentos com outro homem. Por essa razão, um dia Lília quer levar sua irmã mais nova para um lugar onde ela seja realmente feliz. E até lá vai cuidar da caçula. Com essa conversa, Hood vê o quanto as duas se amam. E comenta com Lília que sua irmã estava elogiando ela bastante lá no quarto. Porém, Lília não se acha tão perfeita assim. E Hood já interrompe concordando. Respondendo que a garota perde a linha quando se trata da caçula. Por sua vez, Lily ameaça esbravejar, mas não fincha a graça disso. E logo se despede do líder da guilda. Que deixa claro que a garota pode conversar com ele sempre que precisar. No dia seguinte, o grupo vai até o labirinto de Kylde. E as gêmeas tinham ido na frente para reconhecimento. Tendo acabado de voltar do 49º andar com os outros aventureiros. Por isso, o grupo agora pode usar a habilidade da Lily. Caminhada na masmorra. Para transportar todo mundo direto para lá sem precisar avançar por todos os pisos anteriores. Depois, Lily informa alguns detalhes que observou na masmorra. Como a composição dos grupos dos clãs mais influentes. A presa do dragão negro levou quatro atacantes. Incluindo seu líder. E dois curandeiros para dar suporte. Já a garra do Tig Branco levou quatro magos atacantes e dois curandeiros. Em outras palavras, as duas guildas focaram em velocidade. Com seus atacantes funcionando como tanques. Além disso, Lily comenta que cada andar tem muitos monstros com habilidades de efeitos negativos. Então, Hood conclui que sua técnica corpo saudável pode ajudar bastante. Sendo assim, Nene anuncia que vai ser um grande desafio. Porém, eles precisam chegar até o piso 51. E formar as alianças com as guildas mais influentes. Ao entrar no labirinto, Hood divide as funções do grupo. Se colocando na frente, como sempre. E deixando Marius na retaguarda. Luna vai estar no corpo a corpo. E Lily vai se adaptar à situação. Quando o líder anuncia que Nene vai cuidar da cura. Lily cria coragem e pede ao chefe para dar ordens durante a batalha. Com isso, Hood percebe que ela já está querendo mudar sua postura. Então, acata o pedido. E pede para Nene ajudar a garota a comandar a retaguarda. Logo, a equipe parte para o 49º andar. E o tanque nota que o espaço dali não é adequado para lutadores focados em velocidade. Mas pode ser vantajoso para um escudeiro como ele. Conforme seguiam andando, Marius alerta que alguns inimigos estão posicionados nas proximidades. E Hood responde que também sentiu a presença deles. Nem acha estranho, o tanque possui essa habilidade de percepção. Porém, Marius explica que isso se deve ao fato do Hood também ser administrador do labirinto de avância. E por falar nessa técnica, o guardião analisa que os inimigos se posicionaram muito bem na caverna. Porque os caminhos da esquerda e direita levam para o mesmo lugar, onde o clã de avância precisa chegar. Como os monstros se dividiram entre os dois caminhos, se a equipe atacar pela esquerda, os inimigos da direita vão atacar por trás. E vice-versa. Tendo em vista essa tática, Marius presume que o guardião desse calabouço deve ser bastante inteligente. E que por isso, todos devem ficar mais atentos. Nesse momento, um lagarto venenoso e uma coruja negra aparecem na frente do time. E logo de início, o Hood usa seu escudo de sacrifício e a provocação na batalha. Com isso, as criaturas focam no tanque. E o lagarto ataca primeiro com uma névoa venenosa. De prontidão, Lily acaba com a névoa inimiga. Dando margem para o escudeiro contra-atacar e acertar um golpe na fera. Em seguida, a coruja negra também avança para cima do Hood. Que consegue afastar ela. Mas como estava usando um escudo mágico, a coruja não sofreu danos com o revide do tanque. Nesse instante, Marius surge com uma flecha e corta a inimiga no meio. Porém, outra surge e vai direto na direção da retaguarda, alcançando a Lily. Porém, mais uma vez, Lily protege a irmã e elimina a criatura. Ao passo que várias outras corujas começam a chegar para a luta. Lily avisa o líder que eles poderiam vencer esse confronto. Mas que não tem necessidade deles continuarem lutando e desperdiçando energia nesse piso. Ao concordar com isso, Hood manda o resto do grupo ir na frente. Ao passo que joga uma pedra mágica luminosa nas criaturas adversárias. E libera seu caminho para a fuga. Mais tarde, todos se reúnem novamente. E os membros da equipe elogiam a liderança da Lily. Que se empolga e promete dar o seu melhor também no próximo andar. Já Lily, que salvou a irmã da morte e teve a ideia de recuar para evitar fadiga. Vira para a caçula e pergunta com os olhos se ela é uma piada para a Lily. Então, nem comenta que notou que o grupo pode escolher sequer absorver todo o dano que Hood leva com seu escudo de sacrifício. A habilidade melhorou depois que o tanque derrotou Marius em avância. Por isso, o time ressalta o quanto o líder realmente leva jeito para a coisa. Sendo um tanque mais talentoso que eles já viram. Pegando o gancho, Marius aconselha que Hood aprenda a habilidade de autocura. Por mais que não seja algo muito comum para os seres humanos. Diante dessa informação, o chefe do clã percebe que eles nunca trocaram uma ideia com Marius depois que ele entrou para o time. E por isso, eles nem mesmo sabem se ele é um ser humano, por exemplo. Sendo assim, ele pede para o guardião falar um pouco da própria vida. Então, ele revela ser um demonóide. E que sempre emitiu esse fato por medo de não ser aceito pelos amigos. Para explicar o que significa isso, ele conta que as criaturas do seu mundo são divididas entre humanos e demi-humanos. Há muito tempo atrás, também tinham os demonóides. Os demi-humanos e os demonóides são parecidos. Mas aqueles que juraram lealdade a um demônio em vez do deus adorado pelos humanos, eram conhecidos como demonóides. E é por isso que ele consegue gerenciar labirintos. Porque há muito tempo atrás, essas masmorras foram criadas por um demônio com a intenção de destruir o mundo dos humanos. Isso significa que provavelmente essa caverna também é liderada por um ser dessa raça. E provavelmente ele é bastante forte. Hood questiona se Marius fica sentido ao saber que eles estão indo atrás de alguém da raça dele. Mas o guardião revela que não gosta dos outros demonóides. Portanto, caso derrote eles em batalha, vai acabar com ele sendo Marius. E não um demonóide como os inimigos. Em outras palavras, Marius confessa que seguiu a incursão do Hood apenas por motivos pessoais. Ainda assim, o líder demonstra confiança no guardião, dizendo que enxerga ele como um amigo. E por isso, conta com ele dali pra frente. Fora o tanque, todos os demais membros da equipe também recebem o demonóide de braços abertos. E Marius se sente grato por todo esse afeto que vem recebendo. Em seguida, Lily puxa a frente e quer conversar sobre estratégias pra lutar contra os monstros do 50º andar. Então o resto do time se aproxima e depois de decidirem as táticas que vão usar, partem pro próximo piso. E já sabem como enfrentar um dragão de ossos depois da orientação da Lily. No caso, ela já sabia que teria um inimigo desse lá em cima. E esse dragão é conhecido por suas habilidades de afetar o status. Por isso, o Hood deve manter o inimigo sempre perto dele. Enquanto o resto do time precisa ficar fora do alcance das habilidades inimigas pra não serem atingidos. Marius e Lily devem atacar desde que manter essa distância segura. E como se trata de um monstro de ossos, é melhor usar ataques de esmagamento ao invés de cortes. Além disso, como ele é fraco ao fogo, o grupo deve encantar suas armas com esse elemento antes de subir. E por último, quando esse dragão de ossos perde uma certa quantidade de energia, acontece uma coisa com o corpo dele. E todos devem ficar muito atentos quando isso acontecer. Dessa forma, todos sabiam suas funções nesse embate. E Hood tenta suportar as investidas do oponente. Enquanto Marius e Lily atacam a criatura pelas costas, sempre que tem uma chance. Porém, o dragão acerta os dois e eles sentem que foram atingidos por algum tipo de veneno. Por isso, Hood manda Lily curar eles enquanto o tanque distrai o inimigo. Enquanto ele cumprir esse objetivo, Luna atingia a criatura com fogo. Mas mesmo que Hood usasse a provocação pra manter o inimigo em cima dele, o dragão continua atacando de forma aleatória. Ainda por cima, ele despeja uma lama que gruda no escudo do tanque, deixando sua arma de defesa muito mais pesada. Então Nia entra na jogada e desfaz a lama com uma magia de água. E vendo que essa luta vai demorar mais do que eles previram, ela invoca uma magia de cura diária. Uma habilidade que só a santa possui. Uma hora depois, o inimigo ainda tá de pé. E é nesse instante que o efeito do corpo dele começa a aparecer. Assim como Lily tinha revelado. Após as transformações corporais do monstro, ele se projeta pra lançar uma quantidade absurda de fogo. E Hood se apressa pra proteger seu grupo que tava indefeso logo atrás dele. Entretanto, apesar do poderio das chamas, o escudeiro consegue sair ileso da rajada, frustrando o dragão. E logo em seguida, ele provoca mais uma vez a criatura alada. Que numa sequência de golpes, causa 5 mil de dano na defesa do tanque. Pra aliviar a barra do líder, Marius e Lilia voltam a investir contra o oponente. Enquanto o resto do grupo usa fogo pra acertar ele em cheio. Nessa sequência de ataques, a equipe finalmente consegue desestabilizar o oponente. E com a fera debilitada, Hood avança pela última vez e usa sua habilidade de conversão de vida. Convertendo todo o dano que sofreu em um ataque mortal. Acabando de vez com o dragão de ossos e finalmente terminando um longo embate. Depois da vitória, todos decidem que por enquanto eles precisam descansar pra recuperar suas energias. Já que esse inimigo foi extremamente complicado e eles precisam estar inteiros pra lidar com o que tá por vir. Assim, eles voltam pra cidade. E Lilia acha que eles deveriam esperar um pouco antes de venderem os itens que conseguiram no labirinto. Já que fazer essa venda agora espalharia a notícia de que a incursão dele está progredindo. Hood aceita o conselho e Ning comenta que cada vez mais a Lily tá desenvolvendo seu senso de liderança. E isso deixa a garota ainda mais motivada. Então, a equipe decide festejar a vitória do dia. Porém, Lilia afirma que não vai poder comparecer, porque tá muito cansada. Vendo seu irmão partindo, Lily se despede e resolve ir junto. Então, o resto da equipe parte pra festa. Ning já tá animada só de sentir o sabor da bebida. Hood fica feliz com a empolgação da amiga. Enquanto Luna fica curiosa pra saber se esse tipo de bebida realmente é tão boa. O escudeiro fica preocupado por não saber o que o álcool pode fazer no organismo de um homúnculo. Mas a garota tá tão fissurada pra provar que ele acaba cedendo. Porém, Luna sente o gosto amargo e não gosta logo de cara. Então, Ning explica que resolveu dar um pouco pra ela só pra poder ver essa reação no rosto da garota. Além disso, Ning usou o efeito do álcool pra perguntar pra Luna se o Hood e as gêmeas têm se aproximado pra uma relação maior do que só a de amizade. E já afetada pela pinga, Luna solta que realmente parece que os três estão mais juntos. Hood entra na conversa e deixa claro que não tem nada disso. E que Lilia e Lily têm ajudado bastante o clã ultimamente e por isso estão mais presentes. Com isso, Ning aproveita que Hood não vê as gêmeas como algo além de amigas. Então se oferece pra ser essa pessoa na vida do líder. Sem graça, Hood dá outro gole e pergunta se a garota tá bêbada. E ela responde que um pouco, mas ainda assim ele explica que sua prioridade é explorar todos os labirintos pra encontrar o tesouro secreto e curar sua irmã. Portanto, não quer entrar em nenhum tipo de relacionamento que possa tirar o foco dele nesse objetivo. Ao escutar isso, Luna parece triste, já que sente seu coração mais quente na presença do tanque. E por isso, ela pergunta se pode passar mais tempo com o chefe. Ning comenta que o rapaz tá arrasando corações. Então Hood manda ela calar a boca e chama Luna pra ir pegar um pouco d'água. Com esse convite, a homônculo fica empolgada muito acima do tom. E dessa forma, o rapaz percebeu que a garota também tá embriagada. Pra evitar qualquer problema, ele volta pro seu quarto pra tirar uma boa noite de sono. Mas Lilia tá deitada na cama dele. Então ele acorda a garota e pergunta o motivo dela tá ali. E ela explica que queria falar alguma coisa com o líder. Por isso, ficou cuidando do quarto enquanto Marius foi embora. Mas parece que ela caiu no sono antes da hora. Sendo assim, Hood pergunta qual o assunto. E Lilia comenta sobre o comportamento da sua irmã no labirinto. Porque ela tem se esforçado muito. E ao conseguir manter a calma, conseguiu demonstrar bem mais da sua real capacidade. Hood concorda e acrescenta que ficou surpreso com o que viu dela em batalha. Além de já ter imaginado que ela teria uma força equivalente a Lilia, por serem gêmeas. Com isso em vista, Lilia pergunta o que o líder acha de toda essa mudança que Lilia vem sofrendo. E ele confessa que nunca foi muito fã desse tipo de coisa. Principalmente com tudo que tá acontecendo tão rápido em avância. Às vezes, ele só gostaria que nada saísse do lugar. E tem certeza que muitos habitantes pensam da mesma forma. Por essa razão, nem ele sabe se tá fazendo a coisa certa. Mas ao mesmo tempo, fica empolgado com essas transformações. Porque a cidade nunca teve tão animada. Então o melhor a se fazer é buscar uma forma de aproveitar o que tá acontecendo. Por outro lado, Lilia tem medo das transformações da vida. E acha que por esse motivo é mais fraca que sua irmã. Além disso, ela sente que Lilia tá se afastando aos poucos. Por não depender tanto dela como antes. Em resposta, Hood tem certeza que a dinâmica entre as duas vai mudar. Mas que isso não significa que elas vão se separar em algum momento. Já que o princípio permanece o mesmo. E esse elo não vai se quebrar com o amadurecimento de uma das partes. Diante da resposta bem elaborada, Lilia brinca que parece que o escudeiro pensou nisso mais do que parecia. E por fim, ela confessa que não conseguiu encarar sua irmã hoje por todo o brilho que ela emanava. Mas a partir de amanhã, ela vai mudar isso e voltar a tratar sua irmã da mesma forma de sempre. Na manhã seguinte, a guilda retorna ao labirinto de Kild. E pra homenagear a Argo a Dente de ontem, Hood anuncia que eles vão começar do piso 51. Dito isso, Lilia acredita que os dois maiores clãs só chegaram até esse estágio da masmorra. Então ninguém tem informações sobre esse andar. Como a névoa ali é muito densa, talvez seja preciso algo além de magia pra detectar os monstros. Diante da informação, Hood coloca a Lilia pra detectar os inimigos. Além de Marius e ele mesmo procurando o que puderem. Quando o líder se vira pra Luna, ela interrompe a instrução e se justifica sobre ontem. Explicando que não quis dizer o que disse pra ele. E por isso a Nim percebe que o homônculo é das que lembra do que fala no dia seguinte à bebedeira. Logo todos se preparam pra partir. E Lily usa sua magia de caminhada na masmorra pra teletransportar todos pro 51º andar. Chegando lá, todos atestam que de fato a névoa tá muito densa. E a magia de detecção da Lily não tá funcionando. Por isso, Hood pede pra Luna dissipar a névoa com algum feitiço de vento. Ela tenta fazer isso, mas a névoa retorna ao mesmo lugar. Por esse motivo, Marius nota que essa é uma névoa mantida por mana. Então não vai embora tão fácil assim. Por outro lado, os monstros também tem mana. Então o clã de avância poderia usar isso ao seu favor. Hood se concentra em usar seus sentidos pra perceber a presença de mana dos inimigos. E logo ele manda todos entrarem em formação de defesa e usa sua técnica de provocação. Porque algo se aproximava. Nesse instante, uma magia de água atinge o escudo do tanque e agarra todos os membros do grupo. Luna tenta dispersar o agressor, mas a névoa esconde sua localização. Em frente a isso, Hood foca nos sentidos de novo e manda todos recuarem na direção das 10 horas. Porque lá eles não podem ser cercados. Após o movimento da equipe, Hood usa a provocação de novo pra proteger seu time. E logo três sarradinhos surgem na frente do tanque. O escudeiro tava cercado, porém Marius usa seu poder sobrenatural de detecção pra chegar no apoio. Porque até cega ele conseguiria lutar tendo essa capacidade. Com toda essa informação, eles conseguem derrotar seus inimigos e se preparam pra subir pro próximo andar. Durante o descanso, o grupo cozinha a carne dos sarradinhos eliminados. Enquanto Hood fica impressionado com os itens dropados desses monstros. Nessa hora, Lilia chega comentando que realmente são materiais de primeira classe. Além de agradecer o líder pela conversa de ontem. Porque desde então ela voltou a olhar sua irmã da mesma forma de sempre. Enfim, depois de todos alimentados e descansados, eles sobem pro próximo piso. E se deparam com um andar sem névoa. Porém aberto como uma sala de chefe. Logo um círculo mágico é invocado e revela um esqueleto sombrio. Junto dele, três esferas de cristal com cores diferentes acompanham o monstro. E assim que ele surge, Hood usa seu poder de escudo de sacrifícios. Olhando nos olhos da criatura, o líder sabe bem que esse é um desafio maior do que tudo que eles já enfrentaram. Então ele coloca Lily no comando da equipe, enquanto ele investe contra o adversário. Hood tenta derrubar o esqueleto com seu escudo. Porém o cristal amarelo emana um escudo que protege ele do impacto. Por isso ele tenta recuar, mas o cristal vermelho invoca chamas que poderiam atingir ele à distância. Enquanto o azul acelera os movimentos do esqueleto, que agora impunha duas espadas. Diante desse problema, Hood recua para analisar a situação. E enxerga o cristal amarelo como um tanque. Enquanto o azul possui magias de fortalecimento. E o vermelho lança feitiços ofensivos. A barreira é especialmente problemática, porque o escudeiro não sabe como romper essa defesa. Então ele resolve usar a mesma tática de sempre para ver se arrancava alguma informação sobre esse escudo. Com tudo definido, ele usa a provocação. Ao passo que Lily e Marius atacam pelas costas. O escudo mágico se volta para a retaguarda do esqueleto. Mas Marius percebe que essa proteção só pode envolver uma parte do corpo do usuário. Portanto, Hood poderia atacar pela frente. Sendo assim, o tanque avança com seu escudo e atinge o inimigo. E como estava sendo muito pressionado, o esqueleto sombreu usa um feitiço que cega todos os seus rivais. Em algum tempo, todos recuperam a visão. Mas Lily estava agindo de um jeito estranho. E em seguida ela ataca o Marius. Acusando ele de ter tratado mal sua irmã. Na cabeça da Lily, ela enxergava sua irmã sendo maltratada pelo pai na sua infância. Ao ponto em que ela tentava proteger a garota a todo custo. Mas o homem bate nas crianças. E enquanto Lily chora desesperada, Lily a estica suas mãos. Mas não consegue alcançar sua irmã. Que parece entregue a todo o inferno que elas passam diariamente. Fluindo esse ódio no sangue, a garota imagina Marius como se fosse seu pai. E quando Hood manda a Nin curar o efeito negativo da espada Shin. A healer avisa que as outras garotas estão passando pelo mesmo problema. Então ela precisa curar Luna e Lily antes. Pensando nisso, Hood nota que ele, Nin e Marius não sofreram com esse status. E que se todos tivessem sob esse efeito, a equipe inteira se mataria num piscar de olhos. No mesmo momento, o esqueleto sombrio surge para atacar Hood. Mas ele repele o adversário com a sua conversão de vida e consegue derrubar os cristais dele. Depois, ele pede para Marius cuidar do esqueleto e provoca Lily para cima dele. A garota investe com tudo, mas Hood segura ela no chão. Enquanto vê a garota dizendo com raiva para ele não machucar sua irmã. Ao presenciar isso, Hood se lembra da conversa que teve com ela. Onde Lily a desabafou que na infância, ela e sua irmã eram espancadas pelos pais e tiveram que fugir sozinhas. Portanto, é provável que ela esteja revivendo seus traumas dentro da mente. Diante dessa crise de pânico, Hood tenta voltar sua amiga a razão. Dizendo que ninguém ali vai machucar ela. E que a fase em que elas eram indefesas já passou. E agora as duas são fortes e independentes. Além do mais, o tanque está ali para proteger as irmãs acima de tudo. Então elas não precisam temer nada. Dito isso, Lily se recupera e percebe que estava hipnotizada pelo seu trauma. Então Hood manda Marius recuar de novo para ser curado. Uma vez de volta, o guardião informa que destruir a esfera amarela deveria ser a prioridade. Para abrir a defesa do inimigo. Mas antes que Hood pudesse pensar numa estratégia de ataque. O esqueleto despeja fogo contra ele. Fazendo Nim reagir e ensopar o tanque de água. Formando uma pequena proteção contra o calor das chamas. Com isso, Hood avança contra o inimigo e tenta golpear de novo com sua espada. Porém o escudo impede o golpe mais uma vez. Entretanto, uma gota d'água que estava no escudeiro atravessou a barreira e grudou no corpo do esqueleto. Fazendo Hood perceber que esse escudo provavelmente não protege contra ataques físicos e mágicos ao mesmo tempo. Para testar a teoria, Lilia conjura uma magia de fogo. Enquanto Hood empurra a barreira com seu escudo. Fazendo a magia atravessar e colocar o adversário em chamas. Diante da descoberta, o grupo inteiro ataca por todos os lados e tenta manter a coordenação de ataques mágicos e físicos. Novamente pressionado, o esqueleto sombreu apela mais uma vez para o seu feitiço de status. Porém, Nim já tinha ativado sua magia que impedia seus aliados de serem afetados. Mantendo todos na batalha. Sendo assim, a magia de vento da Luna junto com a de água da Nim e de fogo da Lilia estão cada vez mais poderosas contra o esqueleto. Porém, ele dá sua última cartada e tenta fugir ao erguer outro escudo com seu cristal amarelo. Hood corre o risco de ser atingido pela magia das aliadas ao avançar no fogo cruzado. Mas ele não pode permitir a folga do esqueleto sombrio. Então usa todo o dano que recebeu no meio dos feitiços e usa sua conversão de vida. Golpeando o adversário com uma força brutal. Ainda assim, o esqueleto se mantém na lota e se divide em dois. Juntando forças contra Hood. Luna descobre qual é o real, então o clã foca nesse esqueleto e consegue gerar mais dano nele com a mesma estratégia. Já bastante enfraquecido, o monstro tenta suportar a carga dos golpes sofridos. Mas quando Marius e Lilia se juntam à investida, a barreira da criatura se quebra e ela é finalmente derrotada. Deixando uma pedra mágica como recompensa. Com todo o esforço nessa luta, a equipe decide procurar um círculo mágico para subir de andar e descansar. Porém, a magia de Lilia que detecta esse círculo não indica que existe algum nessa área. Fazendo Hood acreditar que esse é o último estágio da masmorra. Mas Marius acredita que esse esqueleto era uma poderosa invenção do guardião do labirinto. Que ao ver sua obra-prima ser esmagada, ficou com medo e decidiu selar a passagem para o próximo andar, onde ele se encontra. Sem ter como prosseguir, Hood decide que a guilda de avância já fez demais por hoje. Portanto, seria melhor voltar para a cidade. Porém, uma garotia surge nas costas do tanque e morde o pescoço dele. Além dela, quatro esqueletos sombrios são configurados para aparecerem. E Hood sabe que seu clã não pode lidar com tantos inimigos. Observando seu entorno, Marius lamenta o fato do guardião do labirinto de Ikeo de ser um rei demônio. E galera, vocês querem continuação desse anime? Se sim, então já comenta aqui embaixo e comenta também qual anime dessa temporada vocês gostariam de ver aqui no canal. Beleza? Valeu galera, se cuidem.